Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. É com muita satisfação que damos boas-vindas a todos os presentes. Em nome da coordenação do curso de Tecnologia em Secretariado, professor Mestre Ronald Oliveira Rossi, nosso especial agradecimento à equipe de planejamento dessa belíssima recepção composta por docentes, discentes e egressos dos cursos das turmas de 2020, 2022 e 2023 e a todos os demais convidados que se encontram conosco. Agradecemos também a presença da professora Eliana Paixão, professora de Secretariado e do PPGES. O sexto Seminário de Secretariado do MPAP, Gestão Social e Caminhos para o Desenvolvimento, propõe discutir aspectos da gestão social e suas formas de inovação, empreendedorismo, tecnologia, sustentabilidade e inclusão social. Assim como a contribuição desses elementos para o desenvolvimento das diferentes territorialidades. Além disso, o evento propõe a discutir ações e estratégias alternativas que contribuam para o desenvolvimento a partir de soluções não baseadas apenas em retorno econômico, mas também social, sustentável e político. O curso superior de Tecnologia em Secretariado tem uma história significativa de relevância para a formação da comunidade não apaense. As áreas de atuação são diversificadas e variadas, envolvendo um campo interdisciplinar para a atuação no mercado de trabalho, em docência, empresas públicas e privadas, associações civis, associação civis lucrativos, fundações, entre outros. O curso obteve nota máxima após a última avaliação do Ministério da Educação, o MEC, nota 5, que ocorreu em maio de 2022. Representa a maior avaliação entre os indicadores do MEC, que demonstra o comprometimento do curso da ciência e técnico do curso, em prol do desenvolvimento educacional dos acadêmicos. E todos do curso de Tecnologia em Secretariado propõem atingir ainda mais resultados positivos para todas as diversas áreas de nossa tão amada profissão e academia. E, nesse momento, convidamos para a composição da mesa de abertura o docente Ronald Oliveira Rocha, doutorando em Administração pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Administração pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Planejamento e Gestão de Trânsito pela Faculdade Futura, professor e coordenador do curso Tecnologia em Secretariado e professor formador do curso de Administração Pública do Departamento de Educação à Distância da Universidade Federal do Amapá. É membro do Grupo de Estudos de Gestão da Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade e do Grupo de Pesquisa de Empresorismo e Gestão de Pequenas Empresas Centipanas. Convidamos também a docente Marília Gabriela Silva Lobato, professora da Universidade Federal do Amapá, doutora em Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Paraná, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável, mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá, coordenadora-geral do 6º Seminário de Secretariado, pesquisa instrumentos de política ambiental no contexto da Amazônia brasileira, no âmbito de comunidades de agricultores familiares e pescatores artesanais, coordena o Grupo de Pesquisa Produção Familiar em Rede nas Amazônias, Soberania, Resistência e Luta. Convidamos também o docente de secretariado, Alison Lopes dos Santos, Acadêmico de Clube de Tecnologia em Secretariado pela Unifap, e graduado em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade de Estácio. Foi bolsista de extensão pelos projetos do Jovem Visionário e Libras para a Comunidade, e atualmente faz parte do Grupo de Pesquisa Produção Familiar em Rede nas Amazônias. Convidamos também o mestrando Wender Carlos Nunes Maciel, graduado em Tecnologia em Secretariado pela Universidade Federal do Amapá, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável, bolsista do Projeto Biodiversidade, Fortalecimento das Cadeias Produtivas de Base Sustentável e Bioeconomia do Programa de Pós-Graduação, colaborador no projeto de extensão Conflitos Socioambientais e Sofrimento Social no Rio Araguari, Amapá, resistência e enfrentamento ao padrão colonial difundido com a implantação de usinas hidrelétricas, monitor do Grupo de Pesquisa Produção Familiar em Rede nas Amazônias, Soberania, Resistência e Luta. Te amamos para fazer sua fala inicial, o discente Wender Carlos. Legenda Adriana Zanotto 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 Agradecemos o belo pronunciamento de todos os componentes da Bíblia de Abertura e com o fim dos membros da Alex, o Eder e a professora Marília para assistir a Bíblia. Peço que o professor Ronald Rocha permaneça, uma vez que mediará o próximo debate. Nesse momento, daremos início à mesa redonda, intitulada Experiências, Aplicações e Resultados de Tecnologias e Inovações Sociais no Contexto da Amazônia. Como debatedores, chamamos Gessilmar Simão Justin, ele tem doutorado em Administração pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Administração pela Universidade Federal de Rondônia e também é graduado em Administração pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Atualmente é professor na Universidade Federal de Mato Grosso e tem publicações relacionadas a desenvolvimento sustentável, arranjos produtivos locais, governança, inovação social e transparência de tecnologia. Também chamamos a debatedora, professora, doutora Emily Stoll. Emily é antropóloga, pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, trabalha desde 2010 com os povos da Amazônia, na região do Baixo Amazonas, Estado do Pará, sobre ocupação da terra e mudança das paisagens. Desenvolve projetos de pesquisa voltados à digitalização de arquivos históricos e coleta de memórias orais em parceria com a UFOPA e a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente e com comunidades ribeirinhas da região. Nesse momento, passamos a fala para o professor Moro de Rocha, que mediará o debate. Olá, boa tarde, professor. Me individera aqui, presidente. Tá, então não devo usar isso. Olá, novamente, professores. Me desculpem. Vocês me escutam bem, professora Emily e professor Simão? Só um minutinho que eles deram uma travada. Sim. Eu ouço, Ronald. Professora Emily e professor Simão, vocês me ouvem? Eu lhe ouço. Vocês me escutam no YouTube? O Simão consegue me ouvir? Consigo, consigo sim. Só um instantinho, professores, porque a gente está com a internet um pouquinho mais lenta que o habitual. Só um minutinho que eu vou tentar alterar minha conexão aqui. Pronto. 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 Olá, novamente a todos. nós trocamos aqui a conexão. Acho que, aparentemente, a nossa qualidade agora está um pouco melhor. Vejo pela expressão dos professores. Muito bom. Agora estamos utilizando 3G, porque, infelizmente, a internet nem sempre nos auxilia. Mas, nesse primeiro momento, gostaria de agradecer imensamente aqui a participação dos professores Simão e Emily. Nós sabemos que, dentro dessa rotina acadêmica que nós desenvolvemos diariamente, conseguir tempo para participar desse tipo de atividade é realmente uma prova de privilégio que vocês ofertam para a gente. Então, muitíssimo obrigado, professores, de antemão. A nossa mesa tem como título, como o nosso cerimonialista disse, Experiências, Aplicações e Resultados de Tecnologias e Inovações Sociais no Contexto da Amazônia. Então, a proposta aqui, professores, é passar para vocês, para que vocês falem um pouco da experiência de vocês com tecnologias, inovações sociais, as visões e percepções que vocês têm disso. E aí, posteriormente, nós passaremos a fala também para que aqui, se a audiência ou pessoal do YouTube tenham questionamentos, para que nós possamos debater. Para usar isso. Tá. Nesse primeiro momento, professores, vou informar que cada um de vocês terá em torno de 20 minutos para fazer suas explanações, para que em seguida a gente consiga conversar. E vocês podem também ficar à vontade, caso desejem se apresentar também, nesse momento de fala. Vou seguir só por ordem alfabética, então vou começar passando a fala para a professora Emily e logo em seguida passamos para o professor Simão. Novamente, muitíssimo obrigado, professores. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, boa tarde a todas e todos. Eu queria começar por agradecer a professora Marília, que me convidou, e também para o comitê de organização do evento, para o Ronald e o professor Simão. Muito obrigada pela oportunidade de trocar essas experiências com vocês. Eu me chamo Emily, eu sou antropóloga e trabalho em uma instituição de pesquisa francesa. E eu fiz doutorado, na verdade, meu doutorado é uma cotutela, então eu tenho um doutorado na França e ao mesmo tempo um doutorado da Universidade Federal do Pará de Belém. Então, eu tenho essa convivência, eu morei quase cinco anos na Amazônia. Hoje eu moro na França porque, no final das contas, me concursei na França. Mas, assim, eu tenho uma experiência em projetos e em vivência na região, no estado do Pará, mais ou menos de cinco anos, né? E, assim, hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês uma troca de experiência sobre três projetos que eu tenho coordenado esses últimos três anos. são projetos, tem dois projetos de digitalização que estão terminando agora, estou indo para Santarém semana que vem para poder encerrar esses projetos, e a gente está iniciando um novo projeto em Santarém também, a partir de janeiro. Eu tinha enviado um slide, não sei se vai ser possível de passar aqui, mas, bom, também não precisa necessariamente. Assim, o primeiro projeto que coordenei foi um projeto de digitalização de arquivos históricos, e a gente tem um projeto que eu coordeno junto com o professor Jefferson Ramos Rodrigues, da UFOPA, e um projeto que acontece dentro da UFOPA. A gente digitaliza documentos do fundo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, relativo à comarca de Santarém e Óbidos, né? As comarcas desses municípios. Então, esse primeiro projeto é um projeto que foi desenvolvido dentro da UFOPA, e é um projeto que é financiado por uma biblioteca dos Estados Unidos. da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, é um tipo de edital que tem todo ano, pode deixar esse slide aqui, obrigada. Então, são editais de preservação de arquivos em périgo, né? Então, a gente se candidatou, conseguimos o recurso e esse recurso foi manejado, foi a gestão desse recurso foi feita pela UFOPA, pela parte das bolsas e pela minha instituição francesa, o CNRS, na parte da compra de equipamentos. Então, foi um projeto bem interessante, eu aprendi muito, mas também teve vários desafios, porque foi um projeto que tinha um papel acadêmico, mas também um papel social, porque primeiramente a gente tinha 12 bolsistas durante dois anos, então a gente teve que definir critérios de seleção desses bolsistas e também o objetivo de digitalizar essa documentação era, de um lado, preservar essa documentação, que era do século 19 e 20, mas também poder dar o acesso a essa documentação digital para a comunidade acadêmica, fazer TCC, mestrados, doutorados, e, além disso, a ideia que nós tínhamos era que, com esse tipo de documentação jurídica, basicamente é tudo que passava pelo fórum civil e pelo fórum criminal. Então, no fórum civil, vocês têm, por exemplo, os inventários de bens das pessoas falecidas, as partilhas de bens, as questões também vinculadas ao direito da família, conflitos por terra, esse tipo de coisas, e é uma documentação que poderia ser útil para movimentos sociais em casos, por exemplo, em que há necessidade de criação de uma unidade territorial para populações tradicionais ou para poder reconstituir cadeias domaniais para saber se as pessoas pessoas que dizem que têm títulos de propriedade privadas são, de fato, ou não proprietários, se houve uma cadeia domania contínua ou se houve grilagens, esse tipo de coisas. Então, é uma documentação muito interessante e que poderia contribuir para apoiar as lutas sociais das populações sociais das populações rurais, especialmente, que estão tentando regularizar suas terras ou demarcar territórios, que seja territórios indígenas, terras quilombolas ou unidades de conservação para populações tradicionais. E, entre os vários desafios, por exemplo, a questão da participação, tanto do público estudante que vai integrar o projeto e participar desse projeto, quanto o público-alvo, movimentos sociais sociais, primeiro tem problemas, quer dizer, tem visões diferentes de temporalidade. Então, por exemplo, para poder digitalizar esse fundo, a gente fez isso a pleno vapor durante dois anos e aí a comunidade acadêmica fica se esperando, aí, aí, ainda não terminou, ainda não terminou, mas em dois anos a gente não terminou. provavelmente vamos precisar de mais um ou dois anos para terminar, aí a gente fica pressionado por esse lado. Ao mesmo tempo, tem os servidores do INCRA que vêm e aí a gente precisa de documentação para as cadeias domaniais, só que eles não têm nenhum nome, nem o ano, então, por mais, como que a gente vai procurar, porque é uma documentação escrita manualmente, não é datilografada, é difícil de ler, quer dizer, não é só digitalizar, antes de digitalizar temos que higienizar a documentação, classificar, ou seja, tem que descifrar o que está escrito para saber o ano, o tipo de diata, um conjunto de coisas que faz com que tenha uma parte concreta da realização do projeto, que faz com que seja bem complexo, e aí, através disso, nossas ideias era despertar o interesse, pelo menos dos alunos que trabalham com a gente, para que eles sejam mais sensibilizados com essas questões, mas é uma coisa muito difícil, e eu não sei se a gente conseguiu alcançar isso, então, por exemplo, a gente tem pouquíssimos, a gente teve mais de 20 alunos, tinha 20 bolsas de um ano, 24 bolsas de um ano cada, e teve bolsistas, teve um torno a ver bastante grande entre bolsistas, depois de alguns meses, como são tarefas um pouco repetitivas, que cansavam e preferiam ser do projeto, então, eu acho que a gente alcançou quase 30, até 40 alunos no total de alunos que passaram pelo projeto, isso é bom porque são 40 alunos que, mesmo que foi rápido, tiveram contato com esse tipo de documentação e com os tipos de objetos de pesquisa ou objetos sociais que eram tratados dentro da documentação, então, teve essa aproximação, mas, ao mesmo tempo, a gente teve muita dificuldade de criar uma conscientização para fazer com que esses alunos tenham a vontade de trabalhar sobre essa documentação, de trabalhar sobre os temas, só tem alunos que estão no projeto há mais de um ano, mas que não vão usar a documentação para o TCC, por exemplo, então, a gente tem essa dificuldade de despertar um interesse maior, além de receber uma bolsa, que era uma bolsa, no início do projeto, que era maior do que os padrões das bolsas oferecidas para alunos de graduação, então, por esses lados tem sido um pouco frustrante, né, mas vamos dizer que em cada turma sempre tem um aluno que está se saindo um pouco, por exemplo, a gente tem a satisfação de alguns alunos que iniciaram como alunos de graduação e depois de um, dois anos com a gente, acabam sendo promovidos como supervisores de turma, recebendo uma bolsa um pouco maior e depois entrando no mestrado, então, a gente tem um pouco isso, mas mesmo esses alunos, os dois que estou pensando, nenhuma delas trabalha sobre o conteúdo dessa documentação, então, esse é o tipo de dificuldade que a gente tem. Em termos de resultado concreto, por exemplo, nós temos um aluno nesse projeto, que não é do curso de história, mas que vem de um curso de informática, que conseguiu inventar, montar um script, um algoritmo que permite fazer a edição da imagem, ou seja, o recorte, endireitar a imagem, deixar a imagem bonita e legível para que ela possa ser colocada em uma tela de computador e com a inteligência artificial, esse script vai melhorando, né? E hoje a gente aumentou muito a cadência, por exemplo, de edição dessas imagens, graças a um aluno que está em primeiro ano de graduação, mas que se interessou a fazer isso e esse é um tipo de resultado. A gente está até pensando pedindo, pedir para ele ir patentear, registrar lá no setor da UFOPA, esse script dele, né? Então, esse é o tipo de coisas que a gente consegue. Agora, como antropóloga, a gente sempre tenta fazer projetos que não é um projeto que a gente chega a tentar aplicar, mas de dialogar um pouco com o público-alvo para tentar ter um projeto que emerge da base. Então, foi o que a gente tentou fazer com outro projeto que foi financiado por uma instituição alemã, a Fundação Gerda Henkel, que é uma fundação que financia a projetos patrimoniais. E dessa vez, a gente, já tendo um pouco dessa experiência da digitalização dentro da universidade, nós fomos ver pessoas dentro de comunidades ribeirinhas, uma comunidade na Várzea, de 500 habitantes, que se chama Arapichuna, dentro do município de Santarém. E quando eu fui lá para fazer compo, as pessoas sempre falavam que tinham muitos documentos históricos em casa e estavam se perdendo. Eles davam o exemplo de uma família onde tinha um tipo de historiador, um historiador que tinha se formado por si mesmo, né? E que depois que ele faleceu, a casa ficou fechada e quando abriram de novo, não tinha mais nada, o papel tinha se destruído, né? Aí, conversando com eles, eu percebi que eles tinham interesse em digitalizar, salvar essa documentação que está nas casas das pessoas. Aí nós chegamos, e da mesma forma, quando eu fui na cidade de Óbidos, lá também eles têm um museu, museu integrado, onde tem bastante documentação histórica que estava em risco, depois perdendo um pouco também, que precisava de uma limpeza e de uma digitalização. Então, nós, quando nós vimos esse edital, eu fui propor da gente montar esse projeto para eles. Aí, dessa vez, a gente fez diferente. Nós pensamos como uma fundação que faz projetos sociais, nós tentamos fazer um projeto de digitalização com um padrão, um padrão um pouco semelhante ao padrão que a gente conhecia por experiência no UFOP, mas que fosse um padrão que eles mesmos iriam aplicar nos locais. Então, por exemplo, a gente selecionou uma equipe de bolsistas lá dentro das comunidades. Então, no Arapichuna, por exemplo, tem uma escola de ensino médio. Então, a gente selecionou 20 bolsistas de ensino médio. Em Óbidos, eles têm um campus da UFOP. Então, a gente selecionou 20 bolsistas do ensino médio, mais alguns bolsistas de graduação de lá. E a gente precisava de supervisores. Da mesma forma, a gente selecionou dois supervisores dentro dos comunitários da comunidade de Arapichuna e dois supervisores que faziam parte da associação do museu, a COBI, lá em Óbidos. Então, uma das dificuldades é como que a gente faz para selecionar essas pessoas que a gente não conhece, porque são eles que têm que escolher, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos o que pode dar certo, que pode não dar certo. Então, é sempre essa troca, esse diálogo, para que eles escolhessem, mas que eles escolhessem pessoas que vão comparecer, que vão acompanhar os bolsistas e não pessoas que vão só receber uma bolsa e ficar em casa, porque senão o projeto não anda, fica parado. E, então, eu acho que a gente conseguiu, foi bem interessante. E aí, o tipo de dificuldade que a gente tem, por exemplo, no Arapichuna, a energia parava e, então, estourava, por exemplo, por mais que a gente comprou um no-break para eles, de vez em quando o computador não funcionava mais, porque vai e vem da energia, ou, às vezes, ficavam parados, até a gente tiver tempo de ir até lá e remostrar para eles, ou algum material não funcionava mais. Então, a gente tem essas dificuldades muito práticas para que o projeto possa rodar. Mas, mesmo assim, eu acho que foi bem interessante. É sobre a questão de... Porque a nossa ideia era também de poder formar jovens, lideranças, futuras lideranças, que possam se sensibilizar tanto com a preservação documental, quanto com a questão da preservação do meio ambiente. Os nossos alunos foram treinados para fazer entrevistas com pessoas-chave da comunidade e da cidade de Óbidos. E, por exemplo, no Arapichuna, os documentos históricos que tem lá são documentos que as pessoas têm em casa, mas que, às vezes, não pensam que o que eles têm em casa são documentos históricos. Por exemplo, lá tinha um morador que tinha o livro de contas do Cacauau do bisavô dele. E, nesse livro, ele escrevia quanto ele tinha ganhado com a venda da safra e o que ele tinha comprado com esse recurso. Então, um tipo de documento superinteressante que ele ainda tinha. Então, mas um documento histórico pode ser um livro de receita antigo, pode ser várias coisas. Então, a gente tentou explicar isso para eles e algumas coisas a gente conseguiu digitalizar, mas era mais limitado. Então, depois que a gente terminou de digitalizar o que as pessoas trouxeram, eles ficaram mais fazendo entrevista e gostaram bastante. Expandimos as entrevistas fora da comunidade também, em comunidades vizinhas. E eu acho que todo mundo gostou, tanto os alunos quanto as pessoas entrevistadas. Já em Óbidos tinha mais documentos a escanear, porque é uma cidade, é um polo administrativo regional, então, eles ficaram mais na digitalização e eles tiveram mais dificuldade de fazer as entrevistas. Mas em ambos os casos foram feitos tanto a digitalização quanto entrevistas. Claro que foi um ritmo que não é um ritmo como teria sido se fosse feito na universidade, mas a gente não estava lá todos os dias e eles fizeram no ritmo deles, entrevistaram as pessoas que eles acharam interessante de entrevistar. A gente não interferiu na dinâmica. Então, o resultado disso vai ser um jeito local de contar a história. Eles escolheram os interlocutores, escolheram os documentos. Eu acho que nisso é um resultado interessante. E aí, também, em Óbidos, por exemplo, nós tivemos uma aluna de graduação que também depois ingressou para ser supervisora. Então, vamos dizer, em cada projeto a gente sempre encontra um ou dois alunos que conseguem realmente aproveitar o projeto, mas a maioria estão aqui. A gente não sabe se eles vêm só para receber uma bolsa, como se fosse uma oportunidade, ou se tem um interesse. Fica um pouco mais difícil de avaliar isso. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma experiência que mostrou coisas para eles que não teriam pensado fazer ou não conheciam antes. Aí, nesses dois projetos, como o nosso objetivo é ter um diálogo com esses públicos-alvos, a gente está tentando fazer restituições. Então, por exemplo, em 15 dias a gente vai ter vários eventos de restituição, tanto para a comunidade acadêmica, comunidade escolar e para a comunidade os moradores da cidade e da comunidade. E a gente decidiu fazer um filme documentário. Então, a gente pagou, a gente tinha orçamentado isso no projeto para ter um filme documentário feito por um videista profissional que veio da França, ele ficou um mês, filmou. e a gente vai fazer o lançamento pré-estreia em Obidos e Arapichuna em 15 dias. E, depois disso, a nossa ideia é fazer, rodar esse documentário em festivais, festivais de filme, para também divulgar um pouco e vai poder ficar com eles. Então, é um jeito um pouco diferente de restituir uma pesquisa e que poderia atingir um público mais amplo. E, da mesma forma, por exemplo, na universidade, a gente tenta fazer esses eventos de restituição com shows e carimbo para tentar atrair pessoas que não são somente os alunos da história, mas talvez eles vêm mais para ver o carimbo, mas, no final das coisas, uma coisa puxa a outra e acaba criando uma dinâmica de pessoas de rede entre os projetos, entre os cursos. Estamos tentando fazer dialogar essa interdisciplinaridade. E, então, com essas aprendizagens, a gente agora iniciou um novo projeto que é financiado pela mesma instituição alemã, que vai ser um projeto que fica em várias comunidades que estão vizinhas da comunidade Arapichuna, onde nós fizemos o projeto de digitalização e de narrativas orais. E, dessa vez, a gente tentou superar as dificuldades que a gente pode ter na implementação desses projetos, que muitas das vezes são voltadas à unidade política com quem a gente lida. Por exemplo, na universidade, a gente tem que conversar com o curso de história, com o instituto, ou com os colegas, e aí vai criando mecanismos que deixam a gente parado. com projetos comunitários, nós tivemos, por exemplo, dificuldades com o conselho comunitário, quando mudou, trocaram a coordenação. Então, a nova coordenação que entrou não era a coordenação com quem a gente tinha pensado o projeto no início, ela já tinha uma visão diferente, o que criou também dificuldades para fazer rodar bem o projeto. Lá no Museu Integrado, na cidade também, a gente teve, às vezes, falta de apoio por parte da prefeitura, esse tipo de coisa. Então, nesse projeto de cunho comunitário, a gente pensou e a gente decidiu de não pegar a unidade que fosse nem o conselho comunitário, nem a escola, mas de trabalhar na escala de famílias. Então, a gente escolheu várias comunidades, mas o convênio não está com a comunidade, ele está com as famílias que estão voluntárias para participar do projeto. Isso nos permite também ampliar esse número de famílias. Então, tem um número definido no primeiro ano, mas a gente já orçamentou para poder dobrar esse número de famílias no segundo ano, pensando que se funcionar bem no primeiro ano, os vizinhos vão querer participar também. E como é assim, a família, por exemplo, a gente vai implementar um jardim mandala, a gente vai implementar mudas de árvores, se você puder avançar o slide, tem umas fotografias. e aí, sempre isso está, não está feito no espaço comunitário, mas no terreno da pessoa que está à frente daquele microprojeto. E dessa forma, a gente até o momento conseguiu mobilizar bastante gente, porque as pessoas vêm, porque elas têm interesse eu acho que se a gente a gente vai chegar com aqui, por exemplo, vocês têm uma foto de Membeca, que é uma das comunidades onde a gente vai ter um um viveiro de mudas para reflorestamento de Igarapé. Você pode avançar na próxima também. E aí, a gente vem com uma parte do dinheiro, mas a pessoa também vem com o trabalho dela ou com o terreno que coloca à disposição e dessa forma parece que está funcionando um pouco melhor, porque não é 100% a gente que chega e doa, porque senão as pessoas vêm no início e depois ficam se desinteressando e quando o projeto termina tudo fica lá e ninguém mexe com nada. então eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia trabalhar e pensar como que esses projetos podem ter uma continuidade no futuro e então isso tem muito a ver com essas discussões também os modos de implementação essas escalas e é isso que eu queria um pouco apresentar para vocês Perfeito Muito obrigada Perfeito Prof. Emily agradecemos muito pelas palavras pelo compartilhamento de experiências aqui conosco nós vamos passar a palavra para o professor Simão e aí ao final nós abrimos aqui para os participantes para as perguntas para os membros aqui tanto de forma presencial quanto os que estão nos acompanhando aí pelo YouTube então novamente muito obrigado Prof. Emily Professor Simão o senhor também tem em torno de 25 28 minutos para fazer a sua explanação pode ficar à vontade muito obrigado desde já Imagina imagina boa tarde vocês conseguem me ouvir bem todo mundo muito bem bom primeiramente agradecer um prazer imenso estar aqui conversando com vocês nessa nessa tarde né partilhando algumas ideias alguns conhecimentos algumas experiências né agradeço assim imensamente professor Ronald pelo convite né e eu na minha cabeça eu sabia que eu tinha um compromisso agora por esses dias né alguns dias atrás estava pensando mas não lembrava o que que era até que eu fui olhar no meu e-mail né eu vi até eu quero pedir desculpas a pessoa que enviou o e-mail né pela minha grosseria de não ter retornado o e-mail sabe mas eu já estava na minha agenda né então o Ronald que é posso contar Ronald que você é meu irmão de orientação né o Ronald que é é ainda né você ainda está concluindo o doutorado né o Ronald então passei o bastão para o Ronald né lá com a professora André lá na na UFPR então que foi minha orientadora do doutorado então muito feliz de estar aqui contigo Ronald de ver você nessa discussão também aí junto com o pessoal né nesse contexto que é um contexto tão importante tão interessante né gostaria de cumprimentar aqui a professora Emily um prazer imenso conhecê-la né eu estava um pouco preocupado eu falei nossa teremos uma participação internacional como que vai ser teremos tradução simultânea mas a professora Emily fala português melhor do que eu né então é um prazer um prazer estar aqui contigo professora é fiquei muito muito contente muito curioso inclusive pelos seus trabalhos e eu gostaria de conhecer conhecer a mais e de uma maneira muito especial muito carinhosa eu quero saudar todos os nossos estudantes aí que estão organizando esse evento né eu não consigo não consigo vê-los pelo funcionamento da câmera mas fico muito feliz gostaria de cumprimentar todos e a todas aos professores né os docentes que estão envolvidos a Universidade Federal do Amapá é um prazer muito grande estar aqui com vocês né e antes que eu me esqueça eu vou também isso tem muito a ver com o que eu vou falar né nós lidamos bastante com com as tecnologias né então nós estarmos aqui de modo remoto e tudo mas esse evento ele é ele é anual ou Ronald ele acontece ele é ele é anual ele é anual ele é ele é e anual simão ele acontece e ano não aí nós estamos na sexta edição mas essa é a primeira edição em que nós transformamos ele em híbrido até então ele era apenas presencial beleza beleza então o próximo vai ser em 2025 né então no aí no no próximo então eu vou eu vou me organizar e eu vou participar presencialmente aí com vocês tá já estou me convidando para o evento por favor tá vou participar aí com vocês na verdade eu não conheço o Amapá então vai ser uma oportunidade tá mas já já vamos já vamos colocar na agenda colocar no radar bom vamos vamos lá então né eu vou vou pedir Ronald que você me avise do tempo aqui né eu coloquei aí para eu ficar dentro dos 20 minutos aí você me avisa quando estiver extrapolando aí né para a gente poder ter um tempo de interação um tempo de conversa com o pessoal eu vou ser bem bem breve bem sucinto eu não preparei a apresentação né os slides e eu vou justificar o porquê eu gosto muito de mostrar imagens de mostrar fotos né e as pessoas sempre falam bem assim quando né eu posto coloco alguma foto de das minhas pesquisas das atividades que eu já desenvolvi e o pessoal fala nossa Simão que aventura né eu falo não não é aventura para mim é aventura lá para o Amazon e daí isso é cotidiano né isso é dia a dia isso é rotina então eu parei um pouco porque ficava uma coisa estranha todo mundo parece que as pessoas queriam participar dos eventos só para ver as fotos né então não fazia muito 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 sentido assim sabe aí é uma foto que é uma foto do Simão de canoa uma foto do Simão não sei o que né então eu estou eu estou evitando isso né também porque eu gosto mais dessa 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 conversa professora Emily eu fiquei eu confesso que eu fiquei com inveja sua sabe por você ter nesses projetos acesso a todos esses registros esses documentos essas questões históricas porque assim me brilhou os olhos né eu sou amazônida eu sou criado no meio da Amazônia e tem muitas histórias que a gente não conhece sabe que tem esses registros isso que é extremamente importante extremamente relevante inclusive sobre a história do local e a gente não conhece né então é fantástico assim confesso que eu fiquei com é com inveja né de vocês por conta desse desse trabalho a proposta então né a gente discutir a inovação as tecnologias sociais no contexto da Amazônia né e trazendo para essa perspectiva da gestão a perspectiva da atuação do profissional do secretariado né então assim não vou não vou me ater talvez a uma área mas vou me ater a uma lógica a uma dinâmica um pouco maior aí que eu acho que transcende essa questão de uma área do conhecimento né então nós estamos aqui com antropólogos com administradores com cientistas sociais né com o pessoal do secretariado então não faz sentido a gente ficar atento é preso né na verdade é uma área uma questão conceitual mas assim quando quando eu vi né e para a gente falar sobre a inovação social as tecnologias sociais primeiro nós temos que posicionar sobre o que que nós estamos falando para quem que nós estamos falando né eu acho que o para quem que nós estamos falando é o mais é o mais importante é o mais relevante nesse nesse sentido né então assim vou dar um exemplo quando nós falamos de energia elétrica né ah tudo bem energia elétrica é algo tecnológico se a gente pensar né energia elétrica no contexto de comunidades ok né mas se nós pensarmos energia elétrica no contexto de uma comunidade lá no extremo do Amazonas do Pará do Amapá de Roraima aqui do Mato Grosso de Rondônia do Acre nós estamos falando de algo que não é só uma tecnologia nós estamos falando de algo que tem um impacto social então quando a professora Emily fala por exemplo nos documentos nos acervos nos registros ela está falando de algo que tem um impacto social e é um impacto gigante né ou seja é o resgate da memória da história é algo que pode ajudar a resolver conflitos que dos meios vamos dizer convencionais nós não conseguimos resolver ou seja quem de fato tem a posse daquela terra daquele daquela propriedade daquele território né então nós temos que posicionar sobre o que que nós estamos falando que nós estamos falando então se nós falarmos de a iluminação pública né através da energia que chega lá em uma comunidade do extremo amazonas né nós estamos falando de algo que tem impacto social de algo que está resolvendo ou melhorando as condições de vida daquela população então quando nós discutimos né isso no contexto da amazônia nós temos que pensar o seguinte nós temos que falar de componentes implementos tecnológicos né então desde conectividade desde as questões por exemplo inteligência artificial que agora né está aí com tudo é componentes tecnológicos a robótica tudo isso ou nós queremos falar de processos de questões que melhoram as condições de vida que proveem qualidade de vida para essa população né o que que nos faz mais sentido então se nós pegarmos dessas comunidades né e eu gosto muito de discutir isso né a realidade da amazônia sob a perspectiva do amazônida né então é eu hoje eu tenho uma certa dificuldade de até de me colocar como como amazônida né por até uma questão de respeito ao próprio ao próprio amazônida porque eu saí da amazônia já tem mais de 10 anos né daqui da amazônia mato-grossense onde eu me criei e hoje eu moro moro na capital né mas minha família ainda reside lá então é e eu conheço um tanto da realidade né mas eu gosto de discutir na perspectiva é falar da amazônia sob o olhar do amazônida então vamos lá ah não em termos de de inovação de tecnologia né nós temos ali vamos pegar o exemplo da zona franca de Manaus que é o maior é o maior polo tecnológico que nós temos né isso melhora a o local mas melhora o local para quem para as empresas ou uma população que não tem por exemplo iluminação não tem energia elétrica né então é isso que nós temos que posicionar se nós falarmos então de de um simples né que para nós pode ser simples né mecanismo para conectar essas populações à internet através de uma escola que tem acesso à internet de uma comunidade que tenha acesso lá momentos de conectividade de população para quem está lá na zona franca de Manaus é simplesmente conectividade mas para quem está lá no extremo interior dessas comunidades nós estamos falando de uma inovação nós estamos falando de algo totalmente diferenciado e que dá a que traz né e que provê melhoria nas condições de vida dessa dessa população tá então é sempre é sempre a gente posicionar então a minha fala aqui ela é bem nesse sentido né nós vamos discutir inovações sociais que eu vejo como uma visão mais processual né e que pode ser aplicado para além dos pacotes tecnológicos para melhoria nas condições de vida dessas dessas populações né então pensando quando a gente fala né etimologicamente falando da inovação nós estamos falando aí de processos inovadores é algo que é diferenciado e algo né numa visão mais tradicional que venha para atender uma demanda né ou uma lacuna do mercado mercado competitivo né então olha nós precisamos inovar para perpetuar para ficar no mercado para se manter no mercado para ganhar escala fatia de mercado né mas quando nós trazemos isso para o contexto social né em contextos de ordem socioeconômica e ambiental nós não estamos falando de uma lacuna de mercado nós estamos falando de uma lacuna do sistema nós estamos falando de algo sistêmico nós estamos falando de algo que políticas públicas não conseguiram resolver nós estamos falando de algo que quem está no eixo sul sudeste não conseguiu resolver nós estamos falando de algo que até a década de 70 era tido como uma estratégia desenvolvimentista mas que não foi capaz de alcançar a todas as parcelas da população brasileira né e aí nós chegamos então a região norte chegamos aí no contexto da Amazônia e falamos olha esses processos inovadores eles vêm para cá né eles se manifestam aqui para resolver uma lacuna do sistema algo que não foi possível de ser resolvido aí há tantos anos e que ainda hoje assola a população opa peraí né mas nós estamos em 2023 nós estamos no século 21 tudo tão desenvolvido mas nós estamos falando de população que por exemplo agora né acabamos de ver aqui no Amazonas não tem água né os rios secaram nós estamos falando de lugares que não tem acesso à internet nós estamos falando de lugares que não tem energia elétrica nós estamos falando de lugares que não tem escola estamos falando de lugares que não tem posto de saúde estamos falando de lugares que não tem alternativas de geração de trabalho e renda né então quando nós falamos de inovação social nós estamos falando dessas lacunas do sistema e aqui uma fala eu só peguei um trechinho da professora Ronald o nome dela professora que falou na mesa de abertura Marília professora Marília não sei se ela está presente aqui mas eu sim eu aplaudi daqui sabe professora Marília quando ela falou olha nós precisamos discutir isso na perspectiva dos atores locais a sociedade ela tem que ser protagonista disso né então nós vamos falar aqui da Amazônia nós estamos falando dessas lacunas sistêmicas mas qual que é o protagonismo do Amazônida nesse sentido né será que é de ouvir de lá ver o Simão em cima de uma canoa falando que lá é aventura ou do cara que pega entra na canoa vai até o local compra pão e volta pra casa tomar café da manhã né então nós temos que ter esse posicionamento então eu fiquei muito feliz com essa fala da professora Marília eu até anotei aqui sabe do protagonismo dos atores locais então assim a professora Emily com certeza ela está identificando nos estudos né muitos registros sobre a colonização da Amazônia da região e do local né principalmente quando ela fala do estado do Pará que é um estado muito maduro também que tem muitos registros nesse sentido mas vejam bem até a década de 70 né então isso era na época ainda do regime militar né a Amazônia ela era tida como um vazio demográfico sabe e existia um slogan uma campanha do governo da época que falava bem assim chamava-se terra sem homens para homens sem terra então pegava as populações né lá da da região sul e sudeste e levava para a Amazônia para colonizar na verdade isso é na minha visão né isso é uma coisa a minha das minhas pressupostas não foi colonização isso foi ocupação e em muitos casos foi invasão né porque já tinha as populações locais já existiam populações ali né e trouxeram uma lógica que veio veio para o Brasil né lado que veio da Europa e veio Estados Unidos veio para o Brasil e chegou no Brasil ficou no eixo sul-sudeste e eles tentaram implantar essa mesma lógica na Amazônia e não deu certo né e aí é onde nós vamos falar e entender o que que é essa inovação social então vamos lá vamos pegar ali no Pará na região da transamazônica um exemplo né é só para exemplificar já vou falar sobre o exemplo do Amapá né que eu tenho um pouco de conheci algum um caso que eu acho que é bem interessante para a gente conversar mas vamos pegar esse caso aqui do Pará da Transamazônica o pessoal pegou falou assim ah vamos então terra sem homens para homem sem terra né ah veio uma galera para cá e ficou aqui na região da Transamazônica qual que o que o governo federal fez vamos produzir cana de açúcar criar uma usina de biodiesel de etanol de não sei o que não sei o que de açúcar no meio da Amazônia construíram é gigante o negócio é gigante sabe então todas as pessoas aqui vão produzir cana de açúcar ninguém chegou e perguntou para o cara para o Amazônida irmão vamos produzir o que aqui né o que que a gente vai fazer para melhorar as condições de vida aqui no local o pessoal estava morrendo de malária ali o pessoal não tinha o que fazer os órgãos né a professora Emily falou do INCRA que está cobrando a documentação né o INCRA levou essas populações colocou essas populações e nunca mais voltou tem pessoas que estão professora Emily há 40 anos ali e não tem o título de posse da sua propriedade porque o INCRA nunca mais voltou lá né então colocar as populações lá e vamos produzir cana de açúcar não dava cana de açúcar na região o solo não era fértil não era propício para isso né e eles pegaram o que aconteceu INCRA nunca mais voltou o governo federal nunca mais voltou a produção de cana de açúcar não foi para frente a pessoa lá da comunidade do local ficou endividado porque eles contraíram dívidas para poder plantar a cana de açúcar ficaram endividados sem alternativa do que fazer e ainda com um passivo ambiental gigante gigante sabe peraí o que nós temos que fazer bom vamos olhar para nós então a própria comunidade se juntou se uniu vamos olhar para nós o que nós temos de dificuldade olha nós precisamos gerar trabalho e renda nós precisamos resolver essa questão ambiental que está aqui é erosão é contaminação dos rios né porque começou a escorrer aquela a deterioração da construção dos próprios prédios dos equipamentos das marcas começou a contaminar o rio o solo né lá da usina o que nós temos que fazer beleza mas o que nós temos de vocação né para poder empenhar isso de alguma forma opa nós temos uma produção de cacau produz cacau aqui né ah mas como que nós podemos difundir de sinal bom o cacau ele é nativo aqui da região ele produz muito bem aqui né ele chegou em algum tempo em algum lugar foi plantado ali já tinha o cacau nativo né mas isso produz muito bem vamos empenhar esse cacau o que nós precisamos fazer vamos juntar a comunidade vamos juntar os produtores vamos juntar as famílias vamos capacitar vamos inserir esse pessoal nas cadeias globais nas cadeias da sociobiodiversidade né mas o foco é o que é gerar lucro atender uma demanda do mercado não é atender uma demanda suprir uma lacuna do sistema então isso essa forma de organização dessa população dessa comunidade para resolver os seus problemas de ordem socioeconômica e ambiental isso é uma inovação social porque o foco não é a inovação o componente tecnológico em si o foco é o que no impacto social que isso gera né a transformação de uma estrutura social que foi colocada que foi criada na região que foi plantada na região né opa agora não agora então é isso que a professora Marília falou o Amazônida ele está sendo protagonista dessa transformação social então isso é uma inovação social né essa lógica processual da discussão através dos atores locais que são as populações mais afetadas né e aí eu vou entrar especificamente em um caso que é um caso que eu sou apaixonado né pelo qual eu tenho uma dívida com o estado do Amapá com essa com essa comunidade que foi a única comunidade que durante a minha pesquisa da minha tese eu não consegui ir presencialmente porque nós estávamos no período de pandemia né então era muito muito complicado pra gente conseguir acessar esse local que é uma comunidade chamada São Francisco do Iratapuru né é uma comunidade que fica em Laranjal do Jari provavelmente algumas pessoas devem conhecer né eu vi o pessoal os estudantes aí que estão que estavam na mesa que lidam muito com essas questões né das resistências das comunidades locais do significado do simbolismo então possivelmente conhecem essa essa comunidade essa comunidade tem um caso que é assim é brilhante né e eu não sei se o Ronald lembra dessa época quando eu estava na minha tese eu tinha entrado no doutorado no Ronald já nessa época que a gente faz aquelas leituras da tese né não sei se você lembra desse de um momento em que nós discutimos o caso dessa chama-se Comaru é uma cooperativa de produtores né de extrativistas da reserva do 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 em que o rapaz né uma das imagens que tem na da coisa da da cooperativa é o rapaz subindo o rio né subindo lá com a puxando a canoa numa corda e nós ficamos acho que umas duas horas discutindo essa foto né essa imagem porque a legenda dela ela vem assim socialmente justo quando tá falando do tripé da sustentabilidade né ambientalmente correto economicamente viável socialmente justo mas socialmente justo e o cara tendo que subir né o rio puxando uma canoa na verdade é porque foi aí que nós entendemos que era a realidade da Amazônia sob a ótica do Amazônida pra mim é inadmissível aquilo ali pra ele é comum porque o rio seca né em determinadas épocas do ano o rio baixa e o único acesso que se tem à comunidade ou alguns locais da comunidade é subindo o rio puxando a canoa por causa das pedras então é comum mas essa essa comunidade é um caso de inovação social que é de uma lógica muito processual né eles viviam produziam já né é super antiga a comunidade e eles produziam assim de maneira isolada te fizeram algumas tentativas de 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 organização social mas que não deu certo né foram fracassadas por interesses alheios por falta de apoio não deram certo então a população ela ficou totalmente fragmentada produziam castanha as sementes né então tinha lá a a o açú o próprio o maru as coisas e tinha os olhos né então copaíba também tinha o breu branco e tudo mais porém eles não tinham pra quem vender e eles vendiam pro atravessador né hoje diz que não pode mais falar atravessador tem que usar um outro nome então as pessoas falam entreposto não sei o que pra mim é sempre atravessador me perdoem aí o tempo pra mim é sempre alguém que tá atravessando que tá ali no processo né tem até o pessoal que discute professora Emily aqui no Brasil que o atravessador é uma figura boa né porque ele consegue chegar nesses locais né então mas poxa que figura boa então ele chegava lá na na comunidade e falava bem assim pro cara o que você precisa hoje o cara fala assim olha eu preciso de um medicamento porque meu filho está com febre ele falava bem assim ah eu tenho aqui uma de pirona que custa sei lá cinco reais dez reais né e ele pegava e dava essa de pirona pro extrativista e levava do extrativista vinte latas de castanha sabe em troca de uma de pirona né então se a gente fosse pensar saia sei lá dez centavos dez centavos um quilo de castanha e a população era dessa maneira até que eles tiveram uma ideia por um estímulo de um amigo que foi visitar alguém na comunidade assim por que vocês não criam uma cooperativa juntaram um grupo de seis pessoas e começaram a discutir começaram a mobilizar e foram organizando e foram organizando e até que criaram a cooperativa mas eles fizeram uma lógica contrária eles pegaram para ver assim olha nós vamos criar mas nós queremos contrapartida do governo nós queremos apoio do governo levaram para os órgãos públicos né os órgãos públicos assim nós só vamos apoiar depois que tiver estruturado não tem como você injetar dinheiro público destinar dinheiro para algo que pode não dar certo então vai ficar mais um passivo financeiro com passivo ambiental tudo mais para resolver e aí vai voltar para o governo ter que resolver né porque já não dava conta de resolver o básico então eles fizeram por uma garantia de compra pública o governo falou se vocês produzirem tal coisa a gente compra mas vocês tem que produzir e depois a gente dá a contrapartida e eles começaram a fazer biscoito de castanha começaram foram indo primeira compra organizou a cooperativa documento tudo certinho registro fizeram a primeira venda deu certo opa já veio o retorno financeiro vamos investir em máquinas vamos investir em tecnologia vamos investir em formas de manejo de manter a floresta em pé foi indo vamos abrir isso para parcerias privadas né então vamos lá Natura mais uma série de outras opa tá vindo tá mudando tá dando certo e com isso mais pessoas foram entrando fazendo parte dessa organização né dessa cooperativa qual que é a diferença mas é só uma cooperativa não não é só uma cooperativa nós estamos falando de algo de uma tentativa que não deu certo lá atrás mas que agora deu certo e gerou resultados muito mais efetivos do que lá atrás nós estamos falando de que? nós estamos falando de inovação né e estamos falando de uma inovação que é processual mas com grande impacto social grande grande assim gigante né e essa e essa população né então eu já já vou talvez até finalizando a minha a minha fala aqui por questão do tempo essa essa população eles estão dizendo assim pra gente olha só nós somos extremamente inovadores nós temos que estar hoje nas bancadas aí discutindo inovação mas é inovação sob a ótica de quem da zona franca de Manaus lá do do sudestino de onde que é não é a inovação do ponto de vista sob a ótica do Amazônia de quem está é empreendendo esforços e quem está sendo beneficiado por esse esforço ao mesmo tempo né então nós temos até uma uma discussão né Ronald lá com o grupo que eu ainda faço parte do grupo lá com a professora Andréa né do Egitos que o Ronald faz parte em que essas comunidades elas são empreendedoras né um empreendedorismo de uma forma inovadora considerando todo o histórico fragmentado de que elas saíram e que elas transformaram as suas estruturas sociais né então ela é empreendedora e ela é beneficiária ao mesmo tempo né então é uma coisa bem interessante assim é um fenômeno bem interessante ela empreende porque cria um negócio cria uma alternativa inovadora e ela é beneficiária também dessa mesma alternativa que ela criou porque ameniza e suaviza os impactos negativos dos seus problemas de ordem socioeconômica e ambiental e o que que essa essa comunidade lá né da São Francisco do Iratapuru né eu falo a comunidade mas é um por conta cooperativa que chama-se Comaru né o que que essa que a Comaru fez o que que a Comaru faz de inovador hoje por exemplo eles levaram as suas boas práticas de gestão socioambiental para outras comunidades da região né eles pegaram criaram uma reserva coletiva dentro da comunidade de coisa de uso comum né então o que nós discutimos lá na perspectiva da Elinor Ostrom né dos recursos de uso comum nós estamos vendo isso aqui na prática sabe eles hoje eles financiam estudos né e dão bolsas para que os jovens da comunidade saiam vão estudar e voltem para a comunidade ver seus projetos lá dentro que mais inovador que é isso né opa nós estamos falando da mesma realidade por exemplo que você pega nas favelas aqui de São Paulo do Rio né todos os lugares em que os jovens fazem isso mas nós estamos falando de uma realidade lá da Amazônia em que o mundo está olhando o mundo quer discutir né mas querem discutir sobre a ótica de quem então quando nós olhamos né como a professora Marília muito bem coloca o protagonismo da comunidade o protagonismo do local do Amazônida então nós estamos falando de uma espécie de processos altamente inovadores que geram resultados muito mais profícuos do que os que eram no passado né que suprem lacunas sistêmicas que não foram né supridas que pelo contrário que vieram lá do passado como é o caso do pessoal lá do do Pará né que é da usina de álcool no meio da Amazônia né que não faz sentido nenhum que está lá é um elefante branco né então assim nós estamos falando de algo que gera valor social né quanto que a inovação tradicional ela gera valor de mercado para o acionista e quando nós falamos da inovação social então pegando o caso da Comaru o caso da Copá e outros casos nós estamos falando de algo que gera valor social que gera valor para o local para a população e que faz sentido para o local né da mesma forma que a gente discutir em favelas né não sei se na região do Amapá tem é comum ter favelas né é que também não se fala mais favelas são comunidades né na periferia é uma lógica totalmente diferente da periferia de São Paulo da periferia aqui de Cuiabá né então isso que nós temos que é posicionar do que nós estamos falando está gerando impacto para quem está gerando valor mas é valor para quê para o mercado ou é valor social valor socioambiental né então não sei se eu atendi a perspectiva do que a gente é do que se pretendia né mas eu gostaria de deixar isso para vocês porque nós estamos falando aqui com esses jovens que estão indo para o mercado de trabalho que estão tendo uma formação em uma universidade pública gratuita de qualidade e que precisa dialogar cada vez mais com a realidade local quando nós falamos aí né na lógica de atuação do secretariado da gestão da ênfase isso aí é para quem isso é para a sociedade local é para gerar impacto local né problemas problemas sociais nós já temos muitos nós precisamos de pessoas para resolver para amenizar os problemas sociais então esses esses problemas né as ideias essas inovações elas vão vir também daqui da academia dentro das instituições esses dias eu li um material um estudo né em que a pesquisadora ela fala assim que possivelmente o que resolve os problemas o que é possível né de resolver os problemas do mundo está sendo discutido em uma sala de aula está sendo discutido em uma tese está sendo discutido em uma dissertação isso só precisa sair do meio da academia e ir lá para a prática né e habitar a prática sair do discurso e habitar a prática e gerar esse impacto ser algo inovador mas no contexto que possa transformar a estrutura da sociedade então fica esse desafio aí na verdade que é um clamor para vocês tá pessoal para esses jovens que estão aí conosco né depois eu vou deixar também aqui o meu contato com o pessoal para a gente trocar ideias conversar a respeito né e com certeza temos muito muito aí para falar para discutir da nossa realidade tá bom trocar as minhas peço desculpas acho que eu extrapolei um pouco no tempo aqui tá Ronald perdão a professora professora Emy e todos os convidados aqui mas me coloco à disposição obrigado viu perfeito professor simão bem obrigado professor simão é pela fala né nós vamos encaminhar agora para as perguntas né eu tenho algumas mas vou priorizar aqui a da nossa audiência naturalmente tá então vou começar inicialmente com a pergunta para a professora Emily que foi a primeira que chegou e logo em seguida a pergunta para o professor Simão uma professora aqui do nosso curso professora Emily ela pergunta professora diante dos avanços tecnológicos e da possibilidade de produção e armazenamento de grandes massas documentais como fazer uma triagem adequada daquilo que deve ser preservado não somente como fonte de informação mas também como material para pesquisas acadêmicas e científicas eu respondo já ou a gente a gente pegar várias perguntas ou já respondo pode responder professora eu vou só pedir para a senhora para a gente estabelecer uma baliza entre dois e três minutos por resposta e a gente encaminha para as próximas tá tá bom muito obrigada por essa pergunta eu diria que como eu acho que depende que tipo de documentação e tudo mas por mim eu sou antropóloga então eu sempre tendo a seguir de ter um diálogo e seguir o ponto de vista dos meus interlocutores então por exemplo nos projetos onde a gente capacitou os moradores de comunidade eles mesmos escolheram o que que era um documento o que que era um interlocutor a escolha deles então a gente guarda tudo né quer dizer e um pouco a mesma coisa por exemplo o tribunal de justiça chegou a nos um acervo e quem fez afinal quem selecionou foram as instituições do judiciário que já selecionaram guardaram algumas coisas talvez descartaram outras eu não sei e tudo que chegou até nós a gente não não é nós que podemos fazer essa escolha porque o problema de fazer essas escolhas e que eu como antropóloga vou me interessar algumas coisas mas pode ser pesquisadores de outras áreas que são interessadas eu vou me interessar por exemplo em detalhes sociológicos que tem no conteúdo do documento mas outro colega poderia se interessar na forma formal documento ou no nome do juiz que aparece um documento enfim então eu diria que afinal quem faz essa escolha é a pessoa que escolhe o documento mas uma vez que o documento chega até nós não é nós que podemos escolher isso não sei se eu respondi mais Perfeito Ficou absolutamente compreensível a sua fala justamente por conta dessa triagem das intenções do usuário do documento do pesquisador de quem vai efetivamente utilizá-lo Nós temos outras duas perguntas aqui e eu vou integrar elas porque elas têm uma abordagem semelhante embora uma esteja mais específica e se aproxima um pouco mais com a fala do professor Simão A pergunta diz As experiências sociais no contexto da Amazônia requerem valorização do lugar de fala do sujeito Então quando observamos políticas públicas implantadas sem discussão com a comunidade observamos enorme descaso com o nosso território Temos milhares de comunidades com iniciativas de manejo de açaí mandio-cultura recria de camarão quintais produtivos etc Mas o poder público continua nos definindo como pouco produtivos a pergunta É possível romper com essa lógica ao menos paulatinamente? E eu quero só fazer um incremento a essa pergunta antes de passar para o Simão e a professora Emily também falou nisso A pergunta fala se é possível romper com essa lógica paulatinamente e durante as falas de você também fazer esse questionamento Nós sabemos da importância dessas comunidades locais do papel que elas têm de protagonismo mas como é que nós podemos estimular e ampliar o protagonismo dessas comunidades desses atores locais para ir rompendo com essa lógica de forma paulatina como está colocada aqui na pergunta É, claro Nossa, eu quero dar um abraço na pessoa que fez essa pergunta essas perguntas Porque Quem? A Marília A anterior Ah, professora Marília Claro Vejam bem professora isso na verdade é um anseio Nós não aguentamos mais só ver as questões impostas e sem a discussão com a realidade local que não faça sentido não converse não dialoguem com a realidade local com o próprio Amazônia Então, por exemplo quando nós pegamos a realidade das políticas públicas elas são de um sistema muito empurrado então é criado e é lançado por uma questão de números mas não são avaliadas efetivamente Então, isso vai fazendo o que? Vai aumentando essa lacuna institucional que a gente tem essa lacuna do sistema e aí vai gerando cada vez mais e mais problemas A quanta possibilidade de romper essa bolha é total total Se a gente pegar os exemplos que nós já temos das comunidades das populações locais que conseguiram romper essa bolha por si só sabe Então, por exemplo a própria Comaru tem os casos por exemplo no Pará em Santarém e tudo também em Rondônia o caso do projeto RECA lá em Rondônia que é uma coisa incrível como que isso como que isso se deu a população por si só por si própria né nós olhando para nós mesmos mas o principal disso foi o que? que essas populações essas comunidades como a gente pode chamar aí eles mapearam o ecossistema social em que eles estavam inseridos ou seja quem são nossos parceiros quem que pode nos apoiar e como que pode nos apoiar mas principalmente é começando com a organização interna então nos organizamos internamente nos preparamos internamente e aí nós conseguimos mostrar isso lá fora veja bem eu se fosse governo como foi o governo do Amapá lá na época da Comaru dificilmente a gente colocaria como que eu vou colocar dinheiro público em algo que não está organizado em algo que pode não dar certo onde não tem o mínimo onde não tem a base agora se eu vejo onde já tem a base opa peraí é diferente e está cheio de atores que podem olhar para isso e que podem apoiar dessa maneira então por exemplo quando a gente fala do bioma da Amazônia nós temos organismos nacionais e internacionais que tem aí recurso que tem possibilidade de capacitação de acesso ao mercado eu vou dar um exemplo para a senhora para finalizar uma cooperativa do Pará lá de Santarém eles foram dessa maneira olha não temos políticas públicas que nos atendem o que nós vamos fazer nós mesmos eles pegaram se organizaram se mobilizaram o que a gente consegue nós precisamos então ter pelo menos 20 pessoas essas 20 pessoas tem que estar engajadas tem que participar da capacitação quem pode dar uma capacitação sobre gestão de cooperativas Sebrae Sebrae você pode nos apoiar Sebrae posso apoiou fomos lá em um outro produtor que era produtor de frutas da região o que o senhor pode nos ajudar em termos de tecnologia de máquina de não sei o que posso ajudar me ajudou também apoiou e eles pegaram e a partir do Sebrae de capacitação eles perceberam que eles podiam entrar nas vendas públicas no mercado institucional que é muito promissor para essas comunidades por conta do valor agregado e também pelas cadeias da sua superdiversidade por exemplo Natura tem diversas instituições que tem interesse nisso porque agrega valor na sua marca e eles pegaram e saíram de uma lógica de vender a abóbora a 50 centavos para vender a 4 reais o quilo por quê? mas porque eles se organizaram primeiro então a comunidade e esses atores professora Marília eles precisam e a gente precisa criar mecanismos e mecanismos deles próprios para que eles possam olhar para si quais são as suas fragilidades mas também quais são as suas vocações ou seja quais são as dores que nós temos e quais são os remédios para essas dores e como que nós vamos fazer a posologia disso daí e a partir disso desenhar esse ecossistema que eu estou inserido como que eu vou procurar seja por público privado terceiro setor onde que eu vou conseguir dialogar melhor então é super possível romper essa bolha é uma lógica é uma questão processual e não é uma questão de uma hora para outra eu vi um caso por exemplo de uma comunidade que eles queriam criar uma microempresa mas não era não tinha recurso para microempresa ela tinha recurso para algo que fosse coletivo então eles tiveram que criar uma cooperativa uma associação então assim o que nós estamos querendo dizer mas para quem que nós estamos querendo dizer nós estamos querendo mostrar mas para quem que nós estamos querendo mostrar então eu penso que o primeiro passo é essa organização interna depois o matamento do ecossistema e ver quais são as possibilidades de parcerias de apoios que nós temos aí não sei se se respondi mas a gente pode dialogar mais professora não perfeito Simão muito obrigado pela resposta se sente contemplada a Maria disse que se sente perfeitamente completamente contemplada mas gostaria inclusive de compartilhar contigo Simão e com os demais presentes para dentro para além desses atores que você comentou o papel da universidade nesse nesse entrosamento nesse destaque em despertar essa organização interna dessas comunidades e aí falar aqui também com um certo orgulho por assim dizer que dentro do nosso curso nós já temos iniciativas dessa natureza de propor esse processo de formação de reconhecimento dessas comunidades de auto-organização de como elas podem se gerenciar dentre outros mecanismos agora só para encaminhar para encaminharmos para o final a última pergunta aí vou me dar o luxo de fazer essa pergunta e serve ao professor Simão e à professora Emily Emily desculpa para além de todas essas atividades essa questão do próprio empoderamento das comunidades colocação nessa posição de protagonista vocês acreditam que existe um grupo de atividades ou um grupo de processo ou uma determinada área social ou de problema social que devesse abre aspas aqui ser priorizada em iniciativas de inovação de tecnologias sociais com a cara da nossa região com a cara dessa região da Amazônia e aí a minha pergunta no sentido se nós teríamos aqui uma tecnologia uma inovação social que servisse como norteador desse processo esse processo de organização de desenvolvimento dessa mudança paulatina como a professora Maravilha colocou na pergunta o que vocês acham? Complexo né mas vejam bem eu penso que uma uma forma de inovar nesse sentido né essas esses atores né entenderem qual que é o seu papel e aí eu até peço desculpas aqui porque eu esqueci de mencionar nesses atores o papel da universidade que é o papel primordial né mas desses atores deles observarem né e criar uma forma de se conectar entre si sabe então por exemplo olha como que a universidade está conectada com a comunidade lá do São Francisco Diratapuru como que a comunidade de São Francisco Diratapuru está conectada com o SEBRAE como que o SEBRAE está conectado com a prefeitura para o mercado institucional né então como que esses atores eles dialogam entre si e eu vejo e aí é uma dificuldade muito grande que nós temos que são os casos de partilhas de boas práticas né então não se tem hoje um repositório por exemplo de boas práticas olha o que que a comunidade lá de São Francisco Diratapuru faz que dá certo que é muito bom em termos de gestão e que pode ser aplicado a outras comunidades em outros locais em outros contextos né é o que que pode ser pego disso e aí é professora Marina e Ronald e todos eu vejo que é uma aí seria acho que a sacada inovativa né seria no sentido de criar um mecanismo de conexão e de troca de boas práticas mas com a linguagem dos atores com a linguagem dos atores eu vou só relatar em um minutinho falar um caso nós tivemos um caso aqui no Mato Grosso que eram comunidades indígenas né e o pessoal tava capacitando eles pra boas práticas no manejo da castanha só que eles tinham muita dificuldade de chegar lá então desenvolveram cartilhas manuais todos né como se fosse um componente tecnológico um componente inovador pra essas comunidades mas muitos deles não falavam português não falam português né e eu tava num seminário e o rapaz falou assim Simão a gente não sabe eu tava contando pra ele sobre a metodologia que a gente usa das rodas de conversa né então o que temos e o que queremos né então pra fomentar o diálogo aí entre os atores pra se criar uma linguagem comum entre eles né então eu sou somente um moderador da conversa eles que decidem entre si né conversa entre si na sua própria linguagem e ele me falou Paulo mas como que vocês quando vocês fazem seminários com essas comunidades indígenas como que eles relatam pra vocês é o que eles desenvolvem lá nas práticas ele pegou e me abriu pegou uns papéis assim uns rolos de papéis e abriu em cima da mesa cheio de desenhos os indígenas eles desenhavam como que eles faziam eu falei Paulo tá aqui o material que você precisa sabe essa é a cartilha que você precisa então eles pegaram aqueles desenhos que era a linguagem deles e colocaram nas cartilhas porque tava até da linguagem do engenheiro agrônomo do engenheiro florestal que ia lá fazer a visita na comunidade mas que não tava lá no dia a dia e que não falava o idioma a linguagem os costumes deles né então eu penso que algo seria algo nesse sentido sabe pessoal de se pensar em uma forma de conectar essas pessoas esses atores falando a mesma língua né olhando pro mesmo objetivo sabe que é a dificuldade a dificuldade maior então eu penso que a grande inovação seria essa isso não seria somente no contexto do Amapá seria no contexto do mundo sabe acho que porque a grande dificuldade é essa né Perfeito professor Simão muitíssimo obrigado pela resposta professora Emily caso deseje complementar se eu estou totalmente de acordo com o que o professor Simão falou por exemplo nesse projeto de agroecologia que a gente está implementando a gente sabe que o que vai ser interessante nesse projeto não é fazer o jardim aqui a horta lá o que a gente vai fazer vai ser justamente criar um local na cidade onde a rede de agricultura da região possa transitar se reunir ser capacitada juntar os esforços para poder beneficiar vários grupos distintos de uma formação então é isso abrir espaços físicos então também no concreto né na questão concreta porque é assim tem esses jogos de poder então esses projetos essas instituições que sejam públicas privadas todas elas têm relações de poder então é difícil de encontrar um local neutro ou pelo menos um local onde essas várias instituições possam se reunir esses vários atores possam se reunir e colocar juntos forças para poder se beneficiar e ter esse círculo positivo né então eu acho que isso é uma questão interessante a partir daí a gente vê o papel da universidade porque a universidade é um local onde as pessoas transitam porque hoje em dia muitos alunos pelo menos em Santarém tem uma afirmação positiva que faz com que hoje tem muitas muitos alunos que vêm das comunidades então tem quilombolas indígenas populações tradicionais todos eles se encontram na universidade retornas para as comunidades de origem então se a gente não conseguir captar esses alunos dentro dos nossos projetos são alunos que ficam nas margens enquanto são eles que poderiam ser justamente fazer essa transição cidade-campo várias áreas por exemplo nosso projeto de digitalização a gente não tem só os estudantes da história a gente tem tentado de abrir para todas as disciplinas para favorecer esse encontro né então projetos de professores podem ser locais e encontros mas não só a universidade pode ser também por exemplo em Santarém eu vejo muito o papel da igreja católica as romarias fluviais as romarias do bem viver são eventos que acontecem em um local onde tem segmentos sociais que vem e se encontra ali vários atores eles vão se encontrar sobre um tema específico então eu acho que é um pouco por aí nessa linha do por exemplo a questão ambiental ela pode trazer várias outras questões por trás demarcação de terras indígenas bem viver agricultura então acho que nesse sentido é muito importante que fez pro family muito obrigado Ronald posso só dar mais um exemplo olha só que interessante isso que a professora Hermine coloca também do que a gente vem conversando e o anseio que a professora Marília eu não sei o curso tem TCC tem TCC alguma coisa assim então olha aí já tem já tem a galera aí que pode fazer por exemplo que tal a gente pensar e começar a dialogar como é as pessoas que tem a técnica que entendem isso mas de conectar esses saberes essas as interculturalidades talvez as linguagens tudo isso então por exemplo olha só ou talvez um projeto de pesquisa tipo portfólios de boas práticas dessas comunidades portfólios de boas práticas mapeamento do ecossistema de impacto talvez no local sabe de tudo isso acho que são coisas fundamentais aí que a academia nós que temos por exemplo o conhecimento da técnica podemos dialogar lá com o conhecimento da prática da realidade da realidade local então vou dar um exemplo aqui a professora ele fala lá de Santarém ela conhece eu também conheço Santarém para mim tudo é barco tudo se chama barco tudo se colocou no rio lá é barco mas não é tem a canoa tem a bajara tem o batelão tem não sei o que opa sabe para mim não para mim é tudo barco então assim são essas essas conexões que a gente precisa fazer essas questões das boas práticas então o que dá certo lá no São Francisco de Atapuru o que eles fizeram de bacana qual que foi não tem a como que chama lá a pet dependence da dependência trajetória a jornada do herói não sei o que sabe aquelas discussões que a gente faz na academia por que a gente não leva isso lá para essas comunidades para essas localidades para essas populações para os negócios locais vamos pegar um bairro de Macapá tem uma associação de bairros com moradores na periferia o que estão sendo feitos vamos relatar isso daqui vamos colocar isso na linguagem desse pessoal vamos fazer isso então talvez esse fica até o desafio aí tá bom? Muito obrigado professor Simão pelo complemento bem professora Simão e professora Emily naturalmente nós nos estenderíamos pelo restante da noite pela conversa está muito agradável e tem sido uma troca extremamente enriquecedora de conhecimentos experiências e aprendizado nós estamos encaminhando agora aqui para a finalização da nossa mesa redonda mas eu gostaria de agradecê-los imensamente pela disponibilidade por trazer todo esse portfólio de conhecimento de vocês de experiências de nos apontar caminhos potenciais soluções e de deixar aqui de fato esse convite para essa melhora da coletividade de modo mais amplo tá? Meu muito obrigado em nome como mediador dessa mesa mas meu muito obrigado também em nome da Universidade Federal do Amapá do curso de tecnologia em secretariado né? de toda a comissão organizadora aqui do sexto seminário de secretariado muitíssimo obrigado viu professores caso queiram falar alguma coisa vocês tem um minutinho bem rapidinho eu queria agradecer também foi muito bom conhecer e poder trocar experiências com vocês valeu obrigado obrigado muito obrigado a todos a todas né? é um prazer estar aqui com vocês agradeço o convite e estou sempre à disposição tá bom? obrigado pessoal muito obrigado tchau tchau agradecemos as contribuições dos pesquisadores que participaram da mesa e nesse momento os convidamos para tomar o seu lugar na plateia convidamos todos os presentes para nesse momento assistirem à apresentação dos trabalhos acadêmicos do primeiro grupo que terá como mediadora a mestranda em desenvolvimento da Amazônia sustentável e agora está com a legenda secretariado na Universidade Federal do Amapá estranda no programa de pós-graduação em desenvolvimento da Amazônia sustentável assessora executiva na empresa junho de secretariado da Universidade Federal do Amapá e monitora no grupo de pesquisa produção familiar em redes nas Amazonas soberania resistência e lutas boa fala a mediadora que tem a limpar Olá boa tarde a todos vamos dar início a apresentação dos trabalhos acadêmicos o primeiro grupo o primeiro trabalho que terá os impactos das indústrias eléctricas no trabalho de estudos acadêmicos com o autor Eder Bacel que estará apresentando eu informo que após a apresentação de cada trabalho terá dado 15 minutos para ser acumulado terá perguntas que terá respondida a cada pergunta da base ou a gente lê-lo se for oito e pode vir Olá boa tarde boa tarde a todos a todas é é a apresentação boa tarde novamente eu sou Wendel Baciel esse trabalho ele traz uma perspectiva sobre a sistemática de desenvolvimento aqui no estado da Amapá a nossa Amazônia Amapáense ela é constituída por diversos saberes diversas comunidades que representam a cultura e toda a sistemática que existe dentro do estado da Amapá em diferentes contextos então o desenvolvimento pautado aqui no estado da Amapá ele tem uma perspectiva puramente econômica o Amapá ele é um celeiro de recursos naturais e esses recursos naturais eles são explorados de diversas formas de diversas maneiras de diversos contextos e dentro dessas explorações que são feitas dentro do estado existe uma impercepção e invisibilização das comunidades aonde se retiram esses recursos então esse trabalho trata-se das condições de trabalho dos pescadores atesanais dentro do município de Ferragões onde se localiza a usina hidrelétrica Ferragões de Energia esse empreendimento hidrelétrico ele tem como justificativa principalmente as questões que trazem o aprimoramento do setor energético no Brasil a justificativa da implementação a partir de todas as questões que são corroboradas dentro da Amazônia brasileira devido ao grande recursos hídricos do estado da Amapá justificam essa implementação no entanto a partir de todas as questões que são feitas levantamentos apesar de todas as questões que são mitigações e compensações não existe uma observação sobre a realidade local das comunidades dentre elas a gente pode citar que esse trabalho vai abordar os impactos na pesca artesanal dentro do município os empreendimentos que foram base da construção do do lar dentro do município de Ferreira Gomes a gente pode entender que existe vários tipos de família a construção ela trouxe desenvolvimento no momento ela trouxe um arcabouço de várias questões econômicas no entanto depois que isso acaba o que fica para a comunidade são todos os danos impactos nesse sentido esse trabalho ele analisou todas essas perspectivas então os principais impactos aqui que eu vou falar futuramente eles vão tratar sobre as perspectivas a partir da fala dos pescadores o nosso representante a hora que eu utilizei para construir esse trabalho um embasamento teórico ele tem uma análise de repente completamente diferente ele traz uma observação sobre a prática do lugar a partir de uma visão de desenvolvimento aonde as questões locais observando a cultura o meio ambiente tão valorizadas nesse sentido o referencial teórico amazônico que eu trago no trabalho eles são discutidos a partir do ao lado de 2021 que tem esses questionamentos sobre o poder do desenvolvimento dentro do estado como ele interage como ele acomete essas comunidades do Rio Oliveira que trata sobre as questões dos conflitos socioambientais a partir da produção e da geração de energia e também eu posso falar de Correia que fala sobre os impactos e os danos que esses empreendimentos causam na vida dessas comunidades que são as pescadoras artesanais o nosso arcabouso teórico Marco que é o padre de Tobar ele trata justamente da perspectiva sobre a observação do lugar o lugar onde a gente convive onde nós estamos ele representa toda a nossa história nesse sentido observar toda essa prática dentro de qualquer territorialidade produção territorial formas de apresentação em que a comunidade deve ser ouvida como ouvimos agora recentemente na fala dos nossos apresentadores anteriores observar a fala da comunidade antes da implementação então essa é uma das questões que vamos observar aqui a pesquisa ela passou por uma metodologia completamente pactativa descritiva porque nós observamos a entrevista nessa rede estruturada para extrair justamente a perspectiva dos pescadores artesanais porque pescadores artesanais primeiramente dentro do contexto da vivência do município Ferreira Gomes a usina hidrelétrica ela afeta diretamente o ambiente de trabalho que é o rio Araguari então qualquer tipo de dano qualquer desdobramento dentro desse contexto ele vai afetar a área a produção territorial o ambiente aquático e todas as outras questões que acometem essa realidade as técnicas de estudo que a gente utilizou na palestra de dados como eu falei para você foram entrevistas com outros pescadores dentro de mulheres também que eram chefes de famílias e elas relataram sobre questões bem sensíveis e dinâmicas a respeito das suas realidades então a análise do dado elas foram tratadas de rigor conforme o rigor científico ele exige transmitindo todas as questões que foram pautadas essa parte é o que eu quero falar para vocês é a mais importante de todo e qualquer trabalho é a vivência e a realidade a partir da perspectiva do outro entre ouvir e observar são questões que dentro do ambiente acadêmico e científico levam a ter um rigor na hora de um trabalho como ele então a partir da fala dos pescadores artesanais foram identificados impactos ambientais impactos na renda impactos na cultura desses pescadores impactos na produção e geração de renda principalmente sobre os impactos da geração de renda uma das questões que mais foram acometidas e discutidas dentro da transcrição dos autos e de todas as falas abordadas está relacionada ao medo social sobre os problemas relacionados à peste artesanal na produção do relatório existe aconteceu na verdade em 2015 a mortade de peixes dentro do município e esse acontecimento ele gerou temor social em relação ao consumo desse alimento sendo que o alimento o peixe que é um produto utilizado tanto na forma econômica de gerar renda e também da alimentação ele foi subsidiado e eliminado da mesa do município de Ferreira Cômes comunitário então o temor dessa questão é diminuiu a renda e impactou completamente a estrutura econômica das famílias principalmente os investidores artesanais então uma das questões que mais foram abordadas dentro do trabalho se percebeu e trouxe muitos preços principalmente foi a mortandade de peixe outra questão que foi observada dentro da realidade social entre os impactos observados está relacionada à cultura a estruturação do espaço como o Padre Escobar ele coloca no seu trabalho de estudo ela tem que ser observada a partir de uma característica local então esse trabalho ele buscou trazer e tratar principalmente sobre a experiência e como o empreendimento como as questões econômicas não observam a realidade social justificando todo o prejuízo por um grupo pequeno a respeito e justificando a posição de gerir correto do país então a usina eleitora justamente essas questões que foram colocadas no nosso trabalho então para vocês terem um entendimento sobre isso esse trabalho vai ser publicado então vocês podem ter uma contribuição em pessoa maior dentro das publicações obrigado Alguém tem alguma pergunta a parte que a gente lançou o trabalho do senhor o inter com gentileza ninguém ah tá obrigado que a gente coisa que a gente chega no dia do estado e se algum que a gente consegue observar quando a gente volta para a nossa roda nossa neta que acontece é essa posição dos visitadores das comunidades das totalidades dos protagonistas né e ainda que há uma maneira de poder público e de interesse mas estamos fazendo isso vocês também também estão fazendo isso parabéns muito obrigado professora tudo bem obrigado muito obrigado senhor pela feliz apresentação seguiremos para a segunda apresentação da tarde que trata sobre o micro-fest como política pública do senhor Martinho Oliveira o senhor que dirige ao palco a minha temática comestrada é a minha temática de uma perspectiva de implantação de energia solar em quantidades morais não tem nada a ver diretamente com a temática que estou apresentando para vocês mas esse tema desse trabalho a gente sai justamente a experiência que eu tenho de 20 anos trabalhando com o micro-crédito então nesse contexto com os governadores a gente está tentando fazer trabalho com a galera chamada de análise de dados e a experiência na história da carreira e a experiência na história bom o nosso trabalho é a temática de implantação que é a maior referência que faz a questão da temática junto com a metodologia trabalhada pela agência que tem uma metodologia trabalhada em formato de produtores que é uma diferença básica entre elas e criadas bom dentro da construção do trabalho necessário a gente vamos fazer uma reação do empreender do empreendedorismo do empreendedor com a perspectiva de tipo crédito e eles falam sobre situações que o empreendedor o ato de venda ele é, acima de tudo uma prisão uma demanda uma demanda que busca a clareza e a retenência e que o empreendimento o empreendedor na verdade tem a perspectiva de explicar oportunidades onde ele vê nós costumamos dizer que você faz um empreendedorismo sempre tem no mercado pessoas ou de maneira geral na verdade não há mais uma reflexão e enquanto alguns choram outros contestando oportunidades para o empreendedorismo então com esse fato do empreendedorismo a gente busca que faz essa associação entre o empreendedorismo o ato de venda dentro de uma perspectiva de um crédito que possibilita o combate às bobedas e vencer a vida dessa medida de sucesso que o empreendedorismo existe dentro da qualidade dentro do território e com a sociedade com a sociedade com a questão de uma teórica que ele buscou fazer uma construção em dois momentos o primeiro momento a gente fala da questão histórica das dificuldades de acesso ao microcrédito internacional e internacional que a gente tem conferências que ele buscou com os que vai do la besta na qual a gente faz o estudo e identifica a dificuldade financeira de algumas pessoas em poder romper o círculo a pobreza e dentro desse contexto ele tem uma metodologia diferenciada de política de acesso a creches para mulheres principalmente que ele estabelece o Green Bank que é um plano que foi estabelecer a primeira vez a garantia solidária dentro desse contexto a gente serve um financiamento do microcrédito em máximo para atender pessoas de baixa renda tendo com a realidade ali a questão do acesso ao prodigio ou equipamentos eu não sei ou equipamentos em modo geral por exemplo o cara tem uma bateria de sair na prisão de recursos para poder comprar equipamentos a bateria o frio e assim por diante ou mesmo o carroça sair para poder vender então desde a perspectiva você tem um financiamento doméstico e financiamento de capital porque considerando a legislação brasileira quando você tem uma perspectiva já nacional você tem a estabilidade como uma empresa abaixada de 90 e você tem um trabalho de publicização de justiça de fomento no Brasil a partir da década de 90 e você combina com a principal lei do que trata de estando do microcrédito que é a lei das instituições e vai estabelecer o consumo nacional com o qual todos os agentes de fomento vêm trabalhar e desenvolver essas instituições de crédito dentro desse contexto aqui eu coloquei uma figura ilustrativa e retrata o sistema financeiro nacional certo o sistema financeiro nacional ele tem como ponto central e você tem dois perspectivos de desenvolvimento uma perspectiva de se conferir o da colombia se você possa dizer vou trabalhar no Rio de Janeiro do Santos você tem grandes bancos de instituições financeiras do Brasil e você tem os bancos que pegam um poste de suas agentes fomento como tem essas agentes fomento a ideia dessas agentes fomento é justamente por conta da maior capilaridade de poder atender o público que você tem acesso a gente sabe que realmente a questão bancária é muito importante mas tem muita gente que não tem dificuldade de poder ter acesso a questão do crédito e implementar uma conta então as agentes fomento surge nesse contexto a gente pode possibilitar a nossa sociedade daqueles que não tem uma questão do mercado aqui a gente coloca alguns autores que discutem que a questão de empreendimento na verdade é a gente é investida e fala um pouco da dinâmica do que é empreender e a importância do empreendedorismo eu citei aqui o empreendedor é aquele de pós-vistos é um empreender que consiste incluindo os fatores com proximidade de novação e tomadas de risco empreendedor com máximas oportunidades que é aquilo que eu falei quanto a alguém a gente não tem desculpa a gente puxa o que é oportunidade para produzir uma demanda econômica e o conceito agora a gente trabalha mais dentro das agentes como o papo a gente fala sobre propriedade dentro do sistema nacional é esse conceito de Dom Neves que fala que é um ato de vender em realizações transformadas ideias e oportunidades o que está postando dentro das agências comunitárias o que a gente vai analisar a gente tem comparado aqui a agência comunitária é justamente essa maior capitalidade de poder atender um público de disciplina assistido por isso a gente está lá para poder realizar ações atender as ideias que você tem para resolver uma economia criativa e positiva a nossa tecnologia é parte da administratura qualitativa o apóstolo de agências da instituição a FAB eu não vou fazer mais o ano de 2022 a gente coloca aqui também a metodologia o pessoal desculpa eu estou com uma garra deeta ruim para essa tarde toda também para uma palestra ali pela instituição mas independente disso a gente coloca a nossa metodologia que fala sobre o público de agência de agência de agência vamos fazer realmente um governo produtivo vou colocar um patro na frente para isso para poder ver melhor mas o público de agência de agência de agência é a dinâmica metodológica e a parte de agência para poder liberar pensamento aos seus atendidos a missão é a conquista de fazer esse momento e atingir a impacto cresca a gente precisa de investir e de analisar as suas motivas aí você tem toda a diferencial que a gente tem anteriormente é o agente cresce a gente faz a migração que precisa e a instituição bancária que não seja bom nessa etapa do trabalho necessário a gente coloca aqui o mapa o poder da atuação da instituição a carrega da idade dela relacionada aos municípios 70% das vidas pornóveis estão organizadas em uma capacidade do trabalho do Papo Jair a gente disse que o postifor da instituição hoje é diretor de quatro dias hoje trabalha também por um curso voltado federal do Ministério do Turismo de Turismo e da Ciência e Tecnologia do NET custando aí sempre atuar para diversas tecnologias aqui eu vou dar os dados de lançamentos feitos no ano de 2002 para que a gente vê um bom antes de nós 23 milhões sendo liberado sendo possível a privatização do crédito e a boa de financiamento claro que é uma concentração específica em uma construção civil de empresa e um valor específico de 500 mil reais para o informal pelo que elas não conseguem escorrer e discutir todas essas perguntas idórias mas quer querer se mostrar que a instituição está de batender independe de a sua modalidade seja informal ou informal você tem possibilidade de acessar uma criatura de uma política pública que é estabelecida pela agência ou neta e independentemente do estágio se você vai criar você vai iniciar você já tem uma atividade traidora aqui a gente faz um comparativo relacionado ao nível 3 de 1 e 4 basicamente relacionado à sua vocação inicial no 1 e trabalha na perspectiva da pobreza de assistir a quem mais precisa socialmente economicamente dentro da perspectiva da 4 a gente sempre é diferenciada que a textura maior ocorre as pessoas por conta da profissionalização e do avanço que se tem na teoria através da segunda do agente de crédito por fim a gente coloca aqui essas considerações iniciais relacionadas aqui que o ato de empreender em acordo ao ser incrementado ao ser incentivado com as estruturas a gente acredita que as perspectivas de resumência se tornam concretas a partir do momento de possibilidades políticas que desde essas políticas serem feitas em parceria com a dinâmica da comunidade não adianta chegar aqui e montar uma política de manhã de crédito ou seja qual foi o trabalho que eu vou realizar sem ouvir e sem conhecer a demanda do mercado por isso as políticas só tem equitividade que você tem essa parceria de justiça coletiva e posteriormente monitoramento da vida ainda em um binando os obstáculos monitoramento importante e o produtor do crédito como ferramenta que todos as pessoas como elas transformador no social formos isso aqui eu sou empreendedor desde 2011 nunca consegui um crédito nem não parar nem aqui a questão é o seguinte você eu já fui num banco de formato aqui é uma exigência danada eu a pessoa que tem um conhecimento alguém sempre consegue realmente mas mas o cara que falou é muito difícil expõe muita dificuldade e eu tenho um terreno lá na Vila de Antonina próximo ao Londres e ao Abacate a associação de lá ela pega as coisas elas têm eles têm a mata deles lá eles assim aquela inundão para os outros entendeu eu estou no pessoal da Abacate mas outras associações por aí a única coisa que eu já vi foi em Belém uma pobreza de algum corpo e o que eu acho é o seguinte dizer apresentar é muito bom mas na realidade o empreendedor é muito difícil de chegar a esses créditos o banco não abre nem um banco do Brasil nem um PNDS nem nada quem corre atrás vamos vir a pobreza mas como como é um país que tenta da abertura mas os técnicos os funcionários não vão naquela comunidade eles deixam a associação e a maioria das vezes são associações corruptas entendeu e como fazer como se desenvolver então as vezes eu fico pensando eu não entendo tem toda essa estrutura você vê na colônia dos pescadores eu já fui lá fui numa associação com os pescadores sabe quem cobrou ah para você entrar aqui você tem que ter no mínimo e muito sempre aí você fica ah mas o que vem para ti eu fico para cá é uma realidade totalmente diferente do que é falado o que eu acho é o seguinte nós temos que mudar essa mentalidade do Brasil de vir as coisas do governo federal entendeu do estadual e passar para a associação porque você não passa diretamente para as pessoas que estão precisando vão lá na Vila Petroquina vão lá no Londres vão na Bacate e vão em outros lugares por aí então eles querem eles tiram o açaí e pegam o açaí para vender estão explorados os caras passam lá entendeu nós temos que comprar malhadeira nós temos que apresentar eu comprei malhadeira comprei até uma embarcação entendeu mas ninguém ajudou como não ajuda ninguém não é pouquíssimo eles botam para mim a família alguma coisinha está entendendo eu só queria justiça justiça não eu queria que as pessoas todas fossem iguais mas não existe igualdade existe sim interesses tá eu desculpa eu vai estar falando professor professor não não quase eu também estou chegando tá e eu 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 queria essa mudança não adianta você falar eu sou eu sempre vou no Sebrae né eu eu tenho que fazer declaração eu tenho negócios mas não tenho verba para mim tocar o meu negócio eu trabalhei com as medicinais trabalhei com eu até parei porque eu estou fazendo esse ser né estou me dedicando mas não tem eu quero trabalhar não quero ter dinheiro para me ajudar minha família infelizmente eu tenho que dizer quem está me ajudando hoje é minha esposa é professor e eu não consigo desde 2011 tem uma linha de crédito não é por incapacidade já corri já levei documentação e simplesmente leva a documentação e eles voltam para lá eles podem ir eles querem eu acho que essa mudança tem que ter você tem que facilitar para a pessoa quer mudar a realidade pode mudar não vai mudar só para aquele cara que tem tem ele já tem e tem mais os bancos os créditos do banco são só para pessoas que tem mais os menores não tem era isso que eu queria falar obrigado posso falar o senhor Paulo bom referente a seu questionamento eu agradeço primeiramente é o óbvio a se fazer com essa pergunta mas é isso aqui a mudança já começou a partir do momento que a gente traz matemática para ser discutida debatida a um público diverso com várias realidades de contextos sociais e econômicos faz esse questionamento justamente sentido a mudança começa nesse momento que a gente começa a ouvir o outro e debater aqui não estou para defender A, B ou C estou mostrando a matemática um recorte específico e tal a gente sabe dos obstáculos isso por si só sobre os obstáculos que se tem ainda a se pesquisar eu vou continuar a pesquisar essa temática ou os próximos pesquisadores aqui mesmo da instituição ou outros colegas que vão trabalhar essa temática vão ver essas dificuldades de ser obstáculos referentes em questão do acesso ao crédito que é uma questão em âmbito nacional internacional e por mais mas no mais eu agradeço o seu questionamento e fica essa reflexão sobre essas dificuldades fechou muito obrigada e a minha pergunta na verdade é uma curiosidade que eu não sei se chegou a ser estudada do pouco tempo que a gente pode apresentar é sobre o índice de inadimplência você tem alguma informação que trabalha com isso e o que me chamou muito a atenção é você ter citado de resolução do circuito interior da economia então o circuito interior da economia normalmente ele não é institucionalizado o ponto que abrange o circuito interior e aí nós tivemos a fala do nosso colega aqui que falou que não é muito acessível a ele então qual foi a discussão nesse sentido que você trouxe porque passou muito rápido certo certo e o que que tange a questão do circuito interior da economia está relacionado a você possibilitar aquele que normalmente não está inserido em perspectiva nenhuma de política pública ou acesso a crédito ou acesso financeiro internacional você contemplar ele com financiamento então a ideia justamente é essa quando você discursa a perspectiva inferior de economia de Mito Santos você oportunizar camadas sociais segmentos trocar segmentos econômicos que normalmente não são assistidos que são abastados no processo econômico aí eu gosto de trabalho normalmente cito como exemplo a questão dos conjuntos habitacionais que é uma particularidade específica de desenvolvimento você vê que ali foi colocada mas não foi estruturada a dinâmica deles mas você vê atividades produtivas sendo desenvolvidas de maneira informal essa informalidade normalmente é assistida pelos bancos ou cooperativas de crédito que trabalham a ser mais um estado de uma paz não tem só tem uma agência somente que é a boca do povo e tem as demais instituições privadas que tem já um olhar diferenciado você falou outra coisa eu não lembro agora para cá para essa temática nós temos trabalhado na questão de imprensa mas o estado de uma paz se você pegar os dados nacionais é um dos estados mais inadimplentes que se tem é um estado realmente por conta de várias particularidades reacionadas ao poder público na mão do estado sempre está envolvido nisso você pensar que você vai ter assistido depois de uma política de tirar teu nome da SPC por exemplo nada contra é uma política específica que é importante para o desenvolvimento mas como se fala de mercado de empreendedorismo e dentro da perspectiva de microcrédito você está fazendo negócio ali na FAP qualquer outra instituição financeira qualquer instituição financeira isso não é defendendo a, b ou c é a realidade no sistema financeiro você faz negócio você me ajuda a ajuda a assistência social muito obrigada Sr. Martinho para a sua apresentação o senhor pode se retirar por favor daremos início ao terceiro trabalho que foi apresentado e na questão de tecnologias sociais como você chama a parêntese senhoras e senhores você tem dez minutos para apresentar e após a apresentação da conversão já teremos o bloco de perguntas que será um minuto para fazer pergunta e dois minutos para responder boa tarde boa tarde boa tarde a todos bom o meu tema como a Kedine falou tecnologias sociais com a discussão inicial no contexto do nosso país esse trabalho é resultado da minha pesquisa de iniciação científica o meu orientador é o professor Ronald apesar do nosso dentro da química bom as tecnologias sociais pode as tecnologias sociais elas são basicamente programas ou sistemas projetos ou programas sistematizados que tem uma relação justamente com as entidades públicas ou redes de parceiros na verdade essas redes de parceiros se sentam como um apoio justamente nessas comunidades onde o poder público não chega os problemas sociais que a gente normalmente vê aqui no nosso cenário mapaense um dos grandes problemas que a gente tem é problema com por exemplo de água uma tratada apesar de nós estamos rodeados de um grande rio aqui mas ainda assim é um problema social dito isto as tecnologias sociais elas vêm justamente onde o poder público não chega são alternativas sociais que punham o sustentável que geram essa inclusão social poderamento e resultados que justamente vai trazer essa qualidade de melhoria desses notores não locais isso isto volta lá como gerou um questionamento de como são configurados esses projetos e tecnologias sociais que representam essas alternativas para a sobrevivência que promovem a melhoria da qualidade de vida da população que o estado não ama então foi feito esse levantamento dessas tecnologias sociais com o objetivo justamente de identificar e analisar essas tecnologias que são desenvolvidas e implementadas no território mafaense como referencial teórico eles são divididos em um contexto histórico justamente nessa contextualização de que são as tecnologias sociais esse breve histórico que vem trazendo no segundo tópico ele já vai trazer essa base do conceito características de alguns autores da literatura principalmente o Dagnino após de bom o Dias o próprio Instituto de Tecnologia Social que alguns aspectos teve em vista que não tem uma legislação própria não é de sério que está na literatura como metodologia ele trata-se de um estudo qualitativo baseado na explicação de tecnologia dentro do cenário mafaense com um estudo descritivo que vai descrever essas características dessas tecnologias trata-se também de uma pesquisa documental e por através de documentos nessa análise preliminar a gente fez o levantamento de tecnologias e essas tecnologias que foram encontradas são aquelas que são certificadas pela Fundação Banco do Brasil a PVP e algumas delas foram premiadas como os elementos coletivos foram identificados esses documentos fazendo essa análise preliminar feito também um formulário que a gente conseguiria fazer a classificação dessas tecnologias dentro dos aspectos que dessas características tem e para análise ou meia de formulários então foram três tecnologias encontradas aqui justamente nessa classificação desses critérios que pode passar aí como os principais resultados foram colocadas três tecnologias o filtro alternativo ecológico que é pela URAP ela vai trabalhar justamente a questão da água não transar água nas comunidades do Jari Vitória do Jari é uma comunidade da Vendinha então ele segue algumas categorias aspectos concretos mas aqui eu trago somente a metodologia a inovação a participação social e os resultados outra tecnologia é o urbanismo mínimo dessas terras de grotas no Iapó que são os povos indígenas e a terceira é a farmácia da terra pelo IEPA na metodologia do filtro alternativo como esse processo de operacional pela realização dessa tecnologia o que é que ocorre dessas comunidades que vão aplicar do que? dessa capacitação dessas famílias desses os assentados com a aplicação de cursos e a montagem do filtro para que eles possam implementar e serem produtos o que é multiplicadores como participação social ele trata-se também de uma inovação incremental que é uma inovação que já existe ela não é inovadora mas já existe ou seja ela é multiplicadora não é somente nessas comunidades sim em outras também então essa participação que são os atores não locais é a população riveirinha dessas comunidades agricultores familiares e assentados os resultados desse filtro o que eles conseguiram a redução de doenças provavelmente causadas pela água a melhoria nessa qualidade da água por conta do uso do filtro e a mudança dos hábitos de higiene dessas comunidades no manejo mínimo ele vem de uma uma demanda dos próprios povos que criam o meio da produção da palmeira do açaí então eles procuraram a emprapa dentro do planejamento territorial deles incluíram que era uma rede de parceiros não somente a emprapa tem outros como o FUNAI e outros parceiros então a aplicação de treinamento e técnicas como por exemplo essas áreas planejadas nas aldeias indígenas foram lá aplicadas essa capacitação com não somente participados atores locais no caso dos povos mas também os técnicos que participam diretamente também trata-se de uma inovação fundamental e a participação desses povos dos membros dos agentes que participaram então como resultado teve essa troca de conhecimento tanto da população digna quanto esses multiplicadores ou seja a área manejada eles já podem por eles meditar esse empoderamento e eles conseguem trabalhar isso em outras áreas e também o aumento da produção dos frutos de açaí e comercialização desses frutos já na farmácia da terra do IEPA essa instalação de óleo daquele projeto dessas instalações com o aspecto que é que é de não estar ali utilização de plantas com os fritoderáticos esse conhecimento dessa pedagogia popular dessas comunidades também trata-se de uma inovação fundamental então participaram os agentes comunitários outros as pessoas dessas comunidades que foram escolhidas e a equipe do IEPA que fez essa essa capacitação então o que que ocorreu como resultado o aumento de tendência do uso de plantas universitais e a redução da justiça como a gente falou faz então a divisão desse conhecimento como pode diminuir realmente como conclusão das três tecnologias sociais a mais completa é a do Andejo Minas onde teve acesso a mais documentos a gente conseguiu livros que falem sobre isso que é o saber dos povos de Califúna e isso também que por essa falta de não ter mais uma legislação própria a gente acaba indo pela literatura esses aspectos que são utilizados por esses autores como eu anotei por esses critérios e essas são as minhas referentes Muito obrigada Nessana pela sua apresentação nesse momento nós estamos abrindo para as perguntas por a gente mesmo que tiver uma pergunta e que tiver perguntado pode me falar Eu trabalho com a medicinais há 27 anos eu comecei a me parar e eu sei fazer várias coisas a me parar lamber do xeró e outras coisas a mais que não vai falar que se não vai só um minuto eu já procurei mas não tive ainda aceitação nesse sentido o conhecimento é tão bom nós queremos uma farmácia natural que deixa desejar qualquer país do mundo como a China a China sabe que em cada lugar lá tem uma farmácia uma panquinha ou uma loja lá eles utilizam mais ou menos 90% aqui não deve ser exemplo infelizmente não somos porque não somos incentivados e os grandes laboratórios intermonto principalmente com a barbosa barbosa a gente faz não se aparecer no mercado eu digo assim será que não está na hora de a gente começar a mudar isso ali entendeu procurar o que é nosso e melhora mais conhecimento bom bom nessas comunidades quando eu tive acesso com a pesquisa do até com realmente o que você disse eles tentaram justamente pegar esse conhecimento da sabedoria popular que a gente tem basicamente qualquer um aqui tem esse conhecimento que passou é bem comum aqui nossa e eles perceberam poxa a gente está com a farmácia lá no seu quintal por que não usar só que o projeto essa tecnologia do IE para dar farmácia da terra começou lá a pregação que ele recebeu inclusive foi premiado lá em 2008 e só que por exemplo é o grande questionamento um de base da tecna profissão antes é isso por que que não continua essa divulgação passaram-se o IE com uma tecnologia premiada e por que que não tem falta um investimento para que até hoje isso se torne um explicador isso é um grande questionamento porque as tecnologias fazem as rastras o poder rosto não chega lá mas a tecnologia chega de um modo sustentável só que falta o que investimento falta uma política forma política as coisas próprias para isso esse é um grande que é um calcaneado aqui das tecnologias sociais então elas poderiam abarcar muito mais programas por não ter uma classificação assim uma definição própria então para mim no caso aqui a chegar nesse conceito e entender tive que ler muito entender o que os autores porque não tem uma definição nem uma definição então imagina para aquela pessoa que estava assim como você eu também meu pai faz isso eu entendo muito só que tem comprovação científica não sei o que tem tudo isso exatamente mas essa categoria não pode ser perdida não tem que ser constituada de várias gerações senão é algo que se perde eu vou responder uma pergunta para você que gostou do seu trabalho de que forma as tecnologias sociais elas não seguiam esse momento que ela faz de que forma é a grande questão esse investimento não chega para todos os programas até para você reconhecer uma tecnologia social depende do investimento e de uma política pública que às vezes nem chega para onde esses projetos estão isso é um alguns casos chegou nesses três casos aqui mas pode ser outros projetos sociais ali que tem toda uma característica de tecnologia social mas não chega se tivesse investimento melhor ali é muito por exemplo esse incentivo que falta e que não tem que barra aí ah mas só o até que não você vai resolver tudo não eles são agentes modificadores uma característica é essa parte de multiplicar os projetos por isso que quando eu falo inovação o tema é uma tecnologia que já existe ela vai multiplicar em outro lugar o problema todo é o que? o investimento o governo nem sempre quer jogar dinheiro nesses projetos entendeu? então as vezes eles vão fazer o que o governo não faz é essa a grande questão mas aí um pouquinho perto de vários projetos que ficam fora desses investimentos que poderiam transformar outros problemas sociais que a gente tem aqui na nossa região que são muitos as tecnologias sociais são muito mais comuns aqui e a gente vê todo quando você sai aqui você consegue receber muito obrigada pela sua apresentação e pelas respostas nesse momento nós passaremos para o quarto trabalho a ser apresentado que trata sobre reduzidas interamétricas e os impactos que causaram os produtores familiares do rapaz esse trabalho é escrito para a Alemane e outros colaboradores para que ela já apresentar se a Alemane você tem 10 minutos para realizar a apresentação e após os dois blocos será um minuto para fazer as perguntas Boa tarde O tema do meu trabalho é usinas idelétricas no município de Ferragões aqui no estado Amapá Damos na soberania alimentar dos produtores familiares do Atraguari Autores Sou eu Elane Professora Marília e professora Josiane Damasceno A título de introdução As usinas idelétricas no território da Amazônia estão pautadas em uma racionalidade colonial baseada em uma análise economicista e desenvolvimentista causando danos irreparáveis que sequer são compensados ou mitigados cenário similar é a realidade influenciada por produtores familiares que sofreram expoliação no seu modo de vida em decorrência do rápido crescimento do parque energético no estado Amapá mas especificadamente no município de Ferragones que é o meu loco de pesquisa nesse contexto surge então o meu programa de pesquisa quais os impactos provocados pelas usinas elétricas de Ferragones não poderão ser tratados pelas comunidades de Ferragones para tentar responder ao meu questionamento meu objetivo geral é analisar os impactos provocados pelas usinas celestes de Ferragones na soberania alimentar de produtores familiares de Ferragones o meu referencial teórico ele foi dividido em três tópicos o primeiro é ideológicas em Ferreira Gomes da parte do desenvolvimento trago também outros autores para discutir os tópicos e em relação ao primeiro tópico eu trago uma discussão em torno dos caminhos adotados para o desenvolvimento no território da Amazônia como as usinas ideológicas marcadas por diversos conflitos socioambientais e no estado da Amapá mais especificadamente no início de Ferragones onde está inserido no cenário de potencialidades energéticas tem sido o cerne desses conflitos socioambientais ocasionados por empreendimentos dessa natureza e o segundo tópico fala sobre a produção familiar no contexto das usinas eléctricas de Amapá no qual eu apresento a forma que a instalação dessas usinas eléctricas impactaram no cotidiano dos produtores familiares do Alto de Aguadinho que antes da implantação das usinas eléctricas tinham o principal ponto de renda na pesca artesanal na agricultura familiar no estativismo no artesanato e após a implantação das usinas eléctricas eles perderam o principal ponto de renda o terceiro tópico do meu trabalho fala um pouco sobre soberania alimentar passo para uma breve análise a soberania alimentar para quem a gente conhece é o direito dos povos definir entre as próprias políticas estratégias sustentáveis de produção alimentar direito esse que está sendo negligenciado sistematicamente pela nossa sociedade capitalista a partir de um discurso que exalta o bem-estar coletivo da sociedade quando repassa uma visão de que a implantação de diversas usinas eléctricas trarão melhoria na condição de vida dessas populações a minha metodologia é qualitativa partindo da percepção dos produtores familiares no primeiro ponto objetivo destrutivo é o meu método de pesquisa foi imunografia de livros sites e artigos a minha técnica de coletividade foi a minha entrevista com produtores familiares na região de Correira Bom a minha análise dos dados foi a transcrição das falas e depois eu fiz uma análise a partir do meu referente até hoje eu trago aqui como resultado das discussões um tópico que é donas irreparáveis na soberania alimentar produção familiar impactada pelas usinas elétricas no Rio do Aguari eu trago algumas falas dos produtores familiares trago também alguns autores que eu utilizei para analisar e o que demonstram essas falas é que os produtores familiares impactados com a implantação dessas usinas eles encontram submetidos a uma lógica de expropriação em seu território em que antes eles tinham a soberania alimentar muito presente isso é observado na falácia deles e que após a implantação das usinas elétricas foi completamente devastada enquanto predomina a estratégia não somente do Estado mas das usinas de fazer uma dominação em cima dessas comunidades para que ocorra cada vez mais a expansão de energia algumas das minhas referências e geográficas e é isso obrigada Muito obrigada Elane agora veremos para as perguntas se alguém te der alguma pergunta positiva gostaria de saber se o Estado ou a liga elétrica se tiver alguma concentração para se vocês foram diretamente embarcadas pelo inscrito né agradeço ao questionamento feito durante nossas pesquisas de flam observamos durante as falas dos próprios produtores familiares que infelizmente não teve compensação e quando teve não insignificante a todo modo de produção que eles tinham a fonte de renda e relacionado a mitigação né também não teve quando levado à justiça anos e anos para que se resolva um caso muito simples e só é tem procrastinação por parte do Estado obrigada mais alguém parabéns parabéns a comunidade no contexto regionalizado dentro dos cenários avalados que diferencia de outras regiões esse conceito né que o bota chamada de que se consegue fazer uma associação para esses damos a instalação de uma interrelétrica e consegue atentar em outro conceito sobre a administração que não está diretamente relacionado com a instituição mas que traria contribuições que creio eu facilitaria a publicação do estudo só agradecer a contribuição muito obrigada Elan pela sua boa noite eu vou iniciar a apresentação do meu trabalho que visa fazer uma análise da dimensão sociomerval presente no plano nacional de expansão de energia bom pra começar eu vou me destacar um pouco o que são os planos decionais eles são documentos informativos com uma indicação e não determinação dos elementos futuros e os possíveis impactos que a expansão de energia pode ocasionar e é importante fazer uma análise da maneira que esses documentos se referem às comunidades locais para que os dados sejam expostos de maneira atentiva para que as figuras que as autoridades que tomam as instituições políticas possam estar cientes dos impactos verdadeiros desses emendimentos porque mesmo diante do planejamento energético consolidado o que se observa é a reprodução desses impactos e um campo de poder extremamente desigual onde as pessoas que verdadeiramente sofrem com esses empreendimentos são invisibilizadas e não tem lugar para se posicionar contra ou a favor dos meios Zuri reafirma que com tantas violências com tantas violências experiências diversas de direitos dos direitos humanos ocorrem quando essas pessoas vão se posicionar socialmente a respeito desses empreendimentos e o desenvolvimento não deveria não deveria favorecer somente algumas camadas sociais e sim trabalhar na melhoria de renda das camadas mais pobres da população Com metodologia é necessário investigar os temas socioambientais nos documentos e trazer a realidade desses moradores e para isso foram realizadas entrevistas com os pescadores para fazer uma análise da narrativa que eles apresentam e fazer uma comparação do que foi estruturado nesses documentos Os PDFs que deveriam servir como ferramentas para gerar políticas energéticas mais sustentáveis eles acabam invisibilizar diversas populações que acabam perdendo o seu modo de subsistência suas casas e suas comunidades são obrigadas a sair de onde antes eles viviam para que esses empreendimentos estejam implementados como por exemplo a narrativa do do entrevistado que ele aponta que mudou muito a festa os peixes agora aparecem mortos ou com folhas onde era possível pegar peixes não é mais possível isso ocorre porque esses empreendimentos mexem diretamente com a biodiversidade da área então famílias que trabalhavam com a pesca que trabalhavam com a agricultura perdem completamente o seu mercado e esses documentos que deveriam auxiliar para as políticas públicas acabam favorecendo os interesses econômicos quando eles se referem a essas comunidades a esses impactos somente como conflitos por território essas são as diferenças que eu tive de ver muito obrigada muito obrigada a Thaís aderíamos agora para o bloco de perguntas caso alguém tenha alguma pergunta pode levantar a mão que estaremos no dia no dia Thaís você acha que o governo ele facilita a implementação das hidrelétricas mesmo gestionando esses 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 pontos que são impostos de PDE Bom o PDE é um documento do governo teoricamente ele deveria abordar de maneira explícita esses impactos mas a gente coloca de maneira muito superficial porque essa implementação energética teoricamente traz muito retorno monetário para as regiões que são implementadas mas o que eu sou observa que essa energia não fica aqui no estado ela é completamente exportada a gente pode observar isso por exemplo agora choveu que em Macapá acabou a energia em diversos casos então é perceptível que essa implementação desses empreendimentos só ocorre em virtude de fatores econômicos muito obrigada agradecemos as belíssimas apresentações e nesse momento daremos continuidade com as apresentações dos trabalhos acadêmicos do segundo grupo que terá como mediador o mestrando em desenvolvimento da Amazônia Sustentável Wender Marcial com a fala o mediador Wender Marcial Olá boa noite a todos vamos levar no final a nossa apresentação do nosso grupo de trabalho teremos a mesma dinâmica 10 minutos para a apresentação 2 minutos para a apresentação o meu trabalho a ser apresentado ele vai precisar de processos de transimulência ele vai ser apresentado pela KDM e seus colaboradores é isso Olá boa noite a todos como o Silvio Mestre falou meu trabalho trata-se dos processos de internais e a influência que teve da organização no caso o Tribunal de Dinheiria da Amazônia da Amapá esse trabalho é composto por mim que ele ama e tem mais outros três colaboradores também Thais Barreto Marília Lobato e Arlen Arlen Costa a introdução do trabalho ele começa falando sobre o que é o processo sedentarial que trata de atividades interdisciplinares que são aprendidas durante o percurso do curso de sedentariado e que são aplicadas tanto no contexto de estágio e na dinâmica de trabalho do curso de sedentariado que é presente em torno da organização para isso o programa desse trabalho é justamente identificar de que forma os processos secretariais auxiliar na dinâmica internais do CREA E para subsidiar esse trabalho o objetivo geral foi justamente analisar esses processos internais e os impactos que eles causaram na organização a ser estudada e para auxiliar nessa dinâmica de trabalho foi elencado dois objetivos específicos o primeiro é analisar quais são os processos que foram implementados em PAP e também mapeados o Conselho de Engenharia e Biografia do CREA é um conselho que fiscaliza a produção de Engenharia Agronomia e Geossciência daqui do estado do CREA e para a gerada desse trabalho foi realizado o remoto temporal a partir de 2015 e 2023 foi escolhido esse período porque em 2015 foi realizado a contratação antetiva do secretariado da organização e 2023 porque foi que eu estava estagiando lá e possibilidade a importância dos processos secretariais na literatura secretarial é muito importante uma vez que possui poucos trabalhos acadêmicos sobre a temática para o referenciar pródigo eu trouxe o Mônus de 2021 que traz uma abordagem sobre a teoria crítica secretarial que traz justamente a abordagem de que se a profissão continuar sendo vista de uma forma funcionalista e rotineira a profissão vai acabar sendo ficando presa nesse tipo de discurso e esse autor ele fala que é necessário que os próprios profissionais da área façam a abertura de que a nossa profissão não é aspectos técnicos e sim profissionais e para isso eu trago um autor muito importante para o trabalho que é o Paz que ele traz em sua pesquisa alguns principais processos secretariais utilizados em uma instituição que trata sobre atendimento público de estrangeiros arquivos e documentos de estrangeamentos entre outros eu trouxe aqui um pouco sobre a assessoria executiva que na perspectiva de marido de 2015 a assessoria executiva é fundamental para toda organização principalmente porque a assessoria vai estar lá auxiliando ao gestor da empresa a tomar as melhores tomadas decisões para a organização e que de que de alguma forma não traga nenhum dano para a empresa também estava um pouco sobre o gerenciamento de agenda que para fazer essa assessoria executiva também é necessário ter uma agenda para que faça toda a notação do dia todos os compromissos para que não seja desistido nem compreendido a metodologia do trabalho trata de uma abordagem qualitativa uma vez que esse trabalho trata contatos e no caso é justamente a percepção dos gestores em relação às mudanças que ocorreram na organização a partir da contratação do pessoal que é pariado e também com a influência de novas tecnologias como o caso do SITAC que é um sistema que é utilizado lá na estruturização e também trata de um tipo de caso uma vez que foi realizada as entrevistas estruturadas foi visitado o local então para para todos os dados foi utilizado o diário de trono sobre observação participante e entrevistas sendo estruturadas para a pesquisa foram entrevistados cinco funcionários eles foram classificados conforme tem uma certa classificação que foi dividida se eles estavam diretamente trabalhando como processo secretarial ou que eles fossem profissionais secretarados a oportunidade para os resultados e discussões eu trouxe um mapa fazendo justamente o mapeamento dos processos secretariais lá do CREA e as principais mudanças que ocorreram entre 2015 a 2023 antes os gestores eles falaram que posteriormente a a governação secretária havia um acúmulo de processos no sistema então uma melhora que teve nisso foi justamente o gerenciamento e o controle desses processos e também dos documentos físicos da instituição onde não tinha a devida classificação não tinha o devido atualizamento então a partir do que esse profissional começou a atuar na organização houve melhoras efetivas nesse contexto e também não devemos deixar de levar em consideração a implementação de sistemas de tecnologia que no caso do LACOMISTAT ele assinou tanto no controle dos processos tanto também como na gestão dos arquivos e documentos da instituição eu também trouxe um leve panograma de como funciona os processos secretariais para a gente da instituição para a gente tanto não vai dar para observar também mas eu vou explicar um pouquinho no caso da gestão de documentos é realizado a entrada do protocolo desse procedimento e que vai ser implementado para os outros setores e vai passando pelo GATOET que geralmente toma as maiores decisões todos os documentos tem que ser assinados por ele então tem toda uma dinâmica e todos os processos secretariais eles estão interligados tanto a gestão documental como a gestão diretamente de agenda assessoria executiva é justamente por isso que o meu trabalho eu falo que os processos secretariais não são técnicos uma vez que os processos eles são classificados como interligados e não separados e no mais é isso obrigada obrigada querida pelas explanações do seu trabalho agora a gente vai dar nisso a perguntas que se quer ter conhecimento a mais sobre o trabalho da nossa querida colega já começando aqui enquanto vocês tentam eu tenho uma pergunta para fazer para você colega você tem visto a todo o seu trabalho feito a gente pode receber a importância do profissional dentro dessas organizações como você enxerga a evolução do profissional de secretariado tendo em vista as barreiras existentes sobre como isso é paradigma sobre como as pessoas enxergam a profissão não é só nós aqui mas também o âmbito empresarial como valorizar o profissional de secretariado certo obrigada Eli pela pergunta é a a profissão de secretariado vem passando por anos com lutas e resistências justamente sobre as questões funcionalistas da profissão então ainda somos discriminados ainda somos desvalorizados entretanto na minha percepção após o momento que as academias começaram a valorizar a teoria crítica que os alunos saibam a teoria crítica do pensamento a gente não aceita mais qualquer coisa então o profissional secretariado ele começou a se posicionar em relação às institucionalistas da profissão e eu acredito que ainda tem muita coisa para mudar aqui mas analisando o histórico e todo o contexto da profissão acredito que a gente tem evoluído aos poucos nós acabamos tendo algum reconhecimento mesmo que ainda seja o distante que a gente quer alcançar mas não mais é isso alguém tem mais uma pergunta para a colega então vamos dar continuidade obrigado que vem e agora vamos dar continuidade ao seguinte trabalho é o desenvolvimento das competências em uma empresa apresentado pela Elan e o gestor laboratório o tema do meu trabalho é desenvolvimento profissional e de competência editado em uma empresa de junho autorizeu Elan o professor Monte e o discente Pedro Roberto a Anos consolidou-se uma nova perspectiva no mercado de trabalho que faz com que o discente ele busque colocar em prática tudo aquilo que dizem tendo conhecimento dentro da sala de aula nesse interino surge o nosso programa de pesquisa que é como a atuação em uma empresa junho ela contribui para o desenvolvimento profissional e acadêmico em relações internacionais da Unifaz porque que nós estudamos a empresa de relações internacionais e não a empresa junho de secretariado de presença porque na época da pesquisa a única empresa junho ativa no âmbito da universidade era a de rio com o objetivo geral o artigo procurou analisar o dedo profissional baseado na abordagem do chá conhecimento desabilidade da atitude na empresa junho do curso de relações internacionais da Unifaz o nosso referencial teórico tem apenas esforço desenvolvimento profissional e de competências quando nós estamos falando de desenvolvimento profissional nós estamos falando dessa qualificação e de desenvolvimento dentro do âmbito de atuação do trabalhador e quando nós estamos falando de competências nós estamos falando dos conhecimentos habilidades e atitudes que o indivíduo ele precisa ter atualmente para se destacar para se inserir no mercado de trabalho a minha metodologia a minha forma de abordagem ela é qualitativa baseada na opinião dos participantes da empresa junho objetivos ela é definitiva método método de pesquisa foi um estudo de caso único também teve análise documental a minha técnica de coletividade foi entrevista com ex-membros da empresa junho e atualmente também e teve análise documental análise dos dados foi por meio da abordagem analítica de virose que seguiu as etapas de seleção codificação tabulação análise interpretação aqui eu trago para vocês uma estrutura analítica dos nossos resultados onde inserimos todos os resultados da pesquisa como essa matriz funciona dentro da empresa junho de RI vou pegar aqui como exemplo o professor Ronald é vicente de administração e precisa colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos na sala de aula o professor Ronald vai para a empresa junho com muito conhecimento adquirido durante ali o cotidiano em sala de aula esse conhecimento da empresa dentro da empresa junho ele vai ser comentado pelo âmbito da empresa junho vai transformar as habilidades em habilidades as habilidades elas vão se tornar em atitudes porque o âmbito da empresa junho ele proporciona essa autonomia ao que sempre esse conjunto de conhecimento das habilidades e atitudes ele vai levar esse aluno muito mais preparado e muito mais qualificado para o mercado de trabalho então esse processo ao menos no caso analisado ele promove sim o desenvolvimento profissional e competente essas são algumas das minhas de referência utilizadas obrigada obrigada muito pela sua apresentação alguma pergunta para a nossa colega quem estava vindo tenha muito obrigado alemão novamente e aí pessoal vamos dar continuidade a terceira apresentação e o terceiro trabalho ele vai ser apresentado pela Alexandra e ele vai tratar sobre o uso de um arco secretariado uma interrogação boa noite colega e aí Obrigado. O serviço de secretariado. Bom dia a todos. Esse foi o meu trabalho do PCC. O serviço de secretariado, como o uso do marketing, impulsionou a divulgação de um escritório virtual. Assim como em diferentes profissões, que usam ferramentas tecnológicas, profissionais de secretariado não seriam diferentes. E essa integração entre marketing, tecnologia e escritório virtual é plausível. Por quê? A utilização do marketing vai utilizar a propagação e divulgação da prestação de serviços desses escritórios virtual. Como um questionamento, como o uso do marketing impulsiona a divulgação de um escritório virtual e secretariado? Como objetivo, analisar em três estratégias e técnicas de marketing para a divulgação de um escritório virtual e secretariado. Como referencial teórico, ele se inicia falando sobre tecnologia de informação, ferramentas tecnológicas que são utilizadas pelos profissionais, não somente de secretariado, mas ferramentas do dia a dia que são utilizadas. E a gente tem também, no segundo topo, trabalhar secretariado, assessoria e escritório remoto, trazendo um pouco do contexto do ente da assessoria do acessoramento remoto. E, por último, o marketing e suas modalidades tradicionais e digitais. Como metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa, que baseia-se na opinião dos agentes. Como objetivo, busca descrever estratégias e técnicas de marketing deste escritório virtual. Trata-se de um escudo de caso único, escritório anunciado virtual de Macapá. Como instrumento de coleta, foram realizados um roteiro sem estruturado com sete perguntas e a observação não participante das mídias sociais da empresa. E com a técnica de análise, pirótide, né? Codificação, avaliação, análise e interpretação. Aqui que é o ponto-chave do meu trabalho. São os resultados. Essas categorias, por exemplo, ferramentas tecnológicas foram analisadas, são as ferramentas tecnológicas que são utilizadas nesse escritório. O que que ficou analisado? Essas ferramentas, elas são utilizadas e dispensáveis dentro desse escritório, até para o funcionamento e a comunicação com os seus clientes. Então, qual foram as ferramentas tecnológicas utilizadas? O God, web de distribuição de áudio, drivers virtuais, computador e software. São básicos, são elementos básicos para... ela conseguir prestar os seus serviços. Quanto ao marketing digital, o que foi trabalhado? Nas sete estratégias de marketing digital, elas só conseguem implementar, sim. Aqui não está as duas, porque elas não implementam. Por exemplo, o monitoramento ela não faz e nem o marketing viral ela não viraliza. Ela consegue transferir marketing de conteúdo, sim. Por conta, nas suas mídias sociais, como a gente observa, tem conteúdos trabalhados justamente para o público, justamente pelo desconhecimento do que o profissional sanitariado faz. então, ela faz esse trabalho bem massivo de conteúdo, do profissional, o que esse profissional faz, quais as atividades que esse profissional já tem, nas suas mídias sociais, com as redes sociais dela, Instagram, Facebook, LinkedIn também, e-mail marketing, que é a proporção por e-mail, ela trabalha muito com isso, a produção online e a pesquisa online. O marketing viral, ela acabou não viralizando, por isso que ele não entra. Realmente é simples. Então, essas estratégias de marketing digital são inacabadas. E aí que tá, ela vai doar para o tradicional. Não teve efetividade aqui, ela parte do tradicional, que ela vai para as vendas diretas, para as vendas de boca a boca, partindo de vendedores externos, que ela vai, de porta em porta, apresentar seu portfólio para os serviços. Esse boca a boca, que também é essencial, esse boca a boca, talvez ela não tivesse conseguido tanto sucesso. O marketing de rede e rádio, são estratégias de marketing mais tradicionais. Então, ela ocida do marketing digital para o marketing tradicional. Ela fica, ela não fica com o mundo, ela fica com essas situações. Uma hora tá no digital, outra hora tá no tradicional. Qual foi a razão de uso? Tendências do mercado. Vamos falar do escritório virtual, que foi fundada em 2016. Então, ela sofre a influência das redes sociais do momento. As tendências, se o Facebook é o forte do momento, ela vai estar no Facebook. Se é o Instagram, ela vai estar. Então, as tendências do mercado, o que estava naquele período antes da construção, de 2016, de 2017, quanto aos benefícios do marketing digital, a comunicação, essencial, a divulgação das estratégias, que ela consegue divulgar pelas suas mídias, e as estratégias de venda. E vamos aí, o ponto de dificuldade. Não essa carência de competências de marketing. Por isso, ela, que ela vai, até, um pouco, um pouco, por esse alto, pela necessidade, dessa carência. e as estratégias são incompletas, porque elas acabam sendo inacabadas, se ela não se intensifica só o número. Se ela, talvez, implementassem as cinco, e esperassem o tempo que ao monitoramento, talvez, ela tivesse um retorno e resultados dessas suas vidas, principalmente, para as suas filmagens. Essas são as minhas de referência. Aplausos Muito obrigado, Alexandra, pelas contribuições. Alguém tem alguma pergunta para a colega? Não, está tudo bem. Alexandra, obrigado. Vamos dar a oportunidade, agora, ao tempo de trabalho, que vai estar apresentado pelo Diego Paimon, pelo professor Diego Paimon. A falta, e o presidente, do Diego Paimon. Boa noite, gente. Boa noite a quem estiver assistindo de casa. Eu vou falar com vocês sobre o artigo que eu escrevi na época da minha especialização em mercados financeiros, que foi a falsidade de que o brasileiro está mais rico. Pode passar, por favor. A minha ideia era o seguinte, alguns de vocês, a maioria de vocês já foram meus alunos, vocês sabem o descrédito que eu tenho com a política brasileira, a desconfiança que eu tenho, eu falo muito disso, o risco Brasil, o risco político, o risco jurídico que a gente tem, que é comum, e como a gente empreende, eu sou empreendedor também, eu não posso ignorar essas coisas, eu tenho que olhar para isso. e me incomoda muito a propaganda política, o excesso de propaganda política de que o Brasil está mais rico, de que está desenvolvendo, de que agora vai dar para comprar picanha, esse tipo de história. Não é um discurso nem para o Lula, nem para o Bolsonaro, como eu estou falando para vocês, é um descontentamento com a política brasileira. Tanto que o meu estudo aqui, eu peguei dados desde a era de 1994, porque eu queria abordar o pós-plano real. A minha ideia era realmente verificar, será que o plano real deu certo? Será que de fato ele trouxe essa geração de riqueza que era esperada? Porque até surgiu o plano real, nós tínhamos antes outras quatro moedas. O plano real foi a nossa quinta moeda. Todas as outras fracassaram e feio. Então eu considerei aqui como elementos a inflação, para quem não entende de inflação, tem uma história que eu conto que é bem rapidinha, que é assim, quando eu era criança lá na frente da escola, eu comprava um pirulito pop com 10 centavos. Então meu pai me dava um real e eu conseguia com um real comprar 10 pirulitos pop. Todo mundo conhece o pirulito pop, né? Aquele com chicletinho de cereja. Depois de algum tempo, eu não conseguia mais comprar 10 pirulitos pop ou mesmo um real. Aquele um real passou a comprar seis ou sete pirulitos pop quando o vendedor lá dava desconto e dava sete. porque não fecha a conta aí. Então, um real que antes comprava 10 pirulitos pop passou a comprar sete unidades. Passa mais um tempo, esse mesmo real só comprava cinco porque agora o pirulito pop passou a custar 20 centavos. E hoje, se você vai em alguns lugares, esse pirulito pop está a 50 centavos. Isso é inflação. A subida de preço. Não dá para parar. É normal ela acontecer. Ela vai acontecer em qualquer economia. O grande problema é que no Brasil ela é descontrolada. E ontem, por isso eu sorri ontem, não deu de colocar no material, ontem, uma empresa internacional lançou uma lista das dez economias do mundo desde 1960 uma lista, um top dez ali de quem tinha a maior taxa inflacionária desde 1960. Aí eles montaram um vídeo. Eu assisti o vídeo inteiro. Tem uns 20 e poucos minutos. De 1960 para cá, o Brasil sempre esteve no top dez. Sempre. A gente dividindo espaço com países muito mais pobres que a gente. O Haiti, por exemplo. E o Brasil está sempre lá no topo. Não só a gente. Daqui da América do Sul tem Brasil aparecendo bastante Venezuela e Argentina. Ah, esses três sempre lá. Então, outro assunto que eu quero abordar aqui para a gente entender é o regime de câmbio. O regime de câmbio é assim. Como é que a gente gerencia a nossa moeda? A partir de moedas estrangeiras. No caso, o dólar porque é a principal moeda negociada no mundo. A gente adota um regime chamado dirty floating. que é a flutuação suja. Que é o quê? O governo, ele mete o dedo dele para controlar ali a subida e descida do preço do dólar. Então, ele mete ali e faz políticas internas dele ali para impedir que o dólar suba demais ou também para impedir que ele caia demais. Ele tenta manter o equilíbrio ali para não dar uma disparada na economia. Diante disso, como eu disse, fiz essa avaliação desde o plano real. Pode passar. Bom, esse estudo é um estudo documental, tá bom? Eu incluí aqui documentos que fossem oficiais, publicados por instituições oficiais do Brasil, tanto públicas quanto privadas, desde que fossem instituições de pesquisa. Utilizei uma série de palavras-chave que têm a ver com o tema como juros, juros, PCA, GPM, real, economia, dólar, salário, dinheiro, moeda, câmbio e inflação. Como eu falei, a minha ideia era pesquisar a partir do plano real. Por isso, eu só considerei documentos publicados a partir da publicação da lei lá do plano real que data 1995. Pode passar. Depois disso, foi feita uma leitura seletiva desses materiais, que eram documentos. Então, foram selecionados materiais que tinham, de fato, os resultados que a gente precisava para analisar, para abordar o conteúdo proposto. as coletas desses dados foram feitas em fichas de apontamento. Com as fichas, eu fiz leituras analíticas. Então, eu fui analisar cada dado. Até porque eu estou falando para vocês que são dados geralmente numéricos. Não eram textos, eram números. A gente tem que parar, de fato, para analisar esses números. Depois, eu peguei esses dados e eu quantifiquei eles no Excel. Eu construí tabelas que traziam médias, variações, porcentagens, multiplicações e subtrações. Como essa metodologia foi baseada no livro do Antônio Carlos Gil. Pode passar. E aí, eu tive alguns resultados aqui. Essa primeira tabela vai parecer pequena para vocês. Como eu disse, eu começo lá desde 1995 e eu trouxe até o ano passado. Até 2022. Obviamente, não dá para colocar 2023 ainda aí. E aí, eu coloquei o salário mínimo em cada período, o valor da cesta básica em cada período, a diferença que a gente tinha desse salário mínimo para a cesta básica, para mostrar a discrepância deles, o peso que o valor da cesta básica tem desse salário, para mostrar quando é que o brasileiro gasta do seu dinheiro só para manter a cesta básica. Porque a cesta básica faz parte da vida de qualquer família brasileira. Não importa se é pobre ou rica. Todo mundo vai comprar aqueles alimentos típicos da cesta básica. E aí, eu comparei ali com a questão da inflação no período e a relação do dólar com o salário que foi oferecido na época. E aí, o que eu observo? Ao longo do tempo, com o passar do tempo, o dólar subiu muito mais do que o real. Ele valorizou-se muito mais do que o real. A inflação subiu de forma muito descontrolada ao ponto que o aumento salarial que foi acontecendo ao longo dos anos, ele não conseguiu acompanhar. Se ele não conseguiu acompanhar, nós não estamos mais ricos. Já começa por aqui. A gente está, de fato, mais pobre. Quando a gente teve o grosso da pandemia e a gente começou a ver o aumento do preço dos automóveis, começou-se essa discussão. Nossa, disparou o preço do automóvel, o que aconteceu? E sim, disparou o preço do automóvel. A inflação fez o preço do automóvel subir para caramba. Agora, o que aconteceu também foi que, ao longo dos anos, de fato, o nosso real desvalorizou. Então, aquele nosso salário não ficou mais forte. Ele não tornou possível adquirir mais coisas. E hoje, você olha, por exemplo, você vê que tem vários fabricantes de carros que simplesmente estão abrindo mão de ter a sua linha de carro ali, que a gente chamava de carro de entrada, popular. Está sumindo o popular, porque o brasileiro não tem dinheiro nem para comprar o popular. Então, se torna inviável manter esse automóvel. passam. Aqui, eu venho comparando o salário mínimo ideal, apontado pela Dieze, ela que calcula mensalmente qual seria o salário mínimo ideal. E eu já comentei várias vezes com os meus alunos, com vários alunos concurseiros, que olham aquele concurso para o seu salário de R$ 5 mil. E eu falo para vocês, gente, se a gente fosse tratar o valor, de fato, do dinheiro que ele deveria ter, esse é o salário mínimo. Aí a gente se ilude achando que vai estar sendo bem pago, mas é o salário mínimo. Passa, por favor. E aqui eu trago um gráfico que ele mostra uma relação com o salário, o salário que é a parte em azul, o IPCA, o IPCA é inflação, que é a linha laranja, e o dólar, que é a linha acinzentada. Vocês podem observar que o dólar, ele sempre tem um histórico de subida, e é sempre maior em relação a queda. Os poucos meses em que ele caiu, depois ele subiu muito, aí o salário não consegue acompanhar a mesma subida tanto da inflação quanto do dólar. Então, eu volto a dizer, nós, de fato, estamos ganhando menos. Ah, mas melhorou o acesso para isso, democratizou isso aqui e aquilo. De fato, alguns acessos foram melhorados. Mas para para pensar de novo, no geral, o preço das coisas subiram tanto que hoje você compra menos com o valor que você tem do que você conseguia comprar cinco anos atrás. E aí, o brasileiro precisou se adaptar. Não à toa, a gente tem muitos brasileiros que hoje precisam ter dois empregos, dois, três, brasileiro que faz o famoso bico, que é para poder manter o padrão de vida dele, não é nem para ter um padrão de vida melhor, mas para manter algum nível de estabilidade. Pode passar? Então, no geral, a situação e a subida do dólar costumam vencer o avanço salarial, isso diminui o poder de compra do brasileiro, o salário ideal tem um valor que está muito longe de ser atingido com reestruturações políticas profundas, não vai ser nos próximos anos que vai ser feito, vai levar muito tempo. E, de fato, com o tempo, o brasileiro não está ficando mais rico, pelo contrário, a gente está ficando mais pobre. E aí, eu encerro. Obrigado. Obrigado, Dr. Diego. Alguma pergunta? Dr. Ronald? A gente, o Dr. Diego, seu trabalho, muito interessante, a gente está com uma discussão altamente importante na sua verdade. mas, na verdade, é uma dúvida. Professor Diego, eu trago para a gente a discussão de que a qual o brasileiro está mais rico. Mas, eu gostaria de entender, para não ler o trabalho, de entender como foi feita essa diferenciação. Por exemplo, a gente entende o riqueza, o poder de compra e o nível de renda. O ponto de vista é o que seria o destino do seu trabalho, conceito de forma semelhante. E, enfim, do seu entendimento do trabalho do centro da rede, eu compreendo se riqueza é compreendida nesse tipo de forma de renda e quando a gente compra ou não. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor. Eu não fiz separação, até porque, como eu disse, é um artigo fruto de uma especialização, não tinha tempo para fazer uma pesquisa profunda, que é uma que eu já quero fazer no doutorado. Então, eu não fiz a separação de classe social, que era uma coisa que eu também tinha em mente, separar as classes, ver como é que isso afeta a cada classe. Então, foi considerado realmente, como eu disse, muitas vezes o valor do salário mínimo e o valor da cesta básica. No caso, está englobada aqui muito mais a maioria da classe brasileira que é quem recebe o salário mínimo. Se eu não me engano, bate as taxas de 95% da população. A maioria da população brasileira ganha ali, está ali na faixa do salário mínimo, não distancia muito dali, não. Então, eu considerei muito essa perspectiva com base no salário mínimo. Por isso que eu disse que eu trouxe ali o próprio salário base na época, para cada ano, e o salário que o Diese apontava como essencial para que a gente tivesse o mínimo de qualidade de vida. Entendeu? O mínimo. E como eu falei, a motivação anterior a essa vinha da insatisfação de se ver em inúmeras campanhas políticas afirmando que o brasileiro estava ganhando melhor, que a gente já ganhou a vida melhor, tinha isso e aquilo. E eu queria bater de frente com isso, fazer uma crítica direta. E a gente sabe que o movimento de campanha política é muito populista mesmo. Então, o foco é a grande massa da população. E a ideia, como eu disse, é mostrar que esse... É tanto que a gente chama de dragão no mercado financeiro. O dragão da inflação vem para todo mundo, mas, obviamente, as classes que ganham o salário mínimo e que precisam da cesta básica realmente mínima para viver, elas são mais afetadas. com certeza. Não sei se eu consegui contemplar o que o senhor queria. Mais alguém? Obrigado, Neto. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Vamos dar sequência às nossas apresentações agora. O próximo trabalho vai tratar sobre os redes sociais, por meio e pequenos negócios ali no estado, apresentado pelo professor Rony Rocha. Olá, gente. Boa noite aos que estão aqui presentes. Olha, aqui uma breve apresentação desse trabalho que tem como de luz de redes sociais por rir para pequenos negócios de Macabá. esse artigo é decorrente de um TCC da aluna Mana Santos que, infelizmente, não pôde vir. Então, eu assumo essa tarefa. Pode passar, por favor? Bem, só a título de introdução e contextualização da importância de estudar esse tema, nós temos uma série de artigos que falam que as redes sociais são instrumentos de marketing digital porque elas são claramente um caminho para a venda no ambiente online e que quando as empresas conseguem claramente associar marketing social e redes sociais, elas obtêm um diferencial de mercado porque elas adotam um novo canal de vendas e se elas adotam um novo canal de vendas, elas conseguem alcançar outros clientes. Para além disso, quando a gente está falando aqui de redes sociais, nós estamos falando de um canal de vendas que, nas suas funcionalidades básicas, é gratuito e acessível e que alcança uma grande massa. Especialmente, a gente considera aqui o cenário do Brasil em que nós somos um dos principais países em consumo de redes sociais no mundo. É nesse cenário que surge, então, o nosso problema, que vai dizer como pequenas empresas de marca a par utilizam redes sociais digitais. A gente coloca aqui redes sociais digitais só para diferenciar do contexto básico de redes sociais que se refere à interação humana, e aqui a gente está falando da interação no ambiente virtual. Quanto ao objetivo, o objetivo foi, então, analisar o uso de redes sociais nesses pequenos negócios aqui na capital. Bem, algumas justificativas adicionais, só para que nós saibamos, por exemplo, nós temos mais de 70 milhões de pessoas que são usuários de redes sociais no Brasil, isso é quase 80% da população do nosso país. Além disso, nós temos dados relativamente recentes que quando se trata da prática empreendedora, Macapá tem aparecido entre as 40 cidades com o melhor ambiente, especialmente lá no âmbito do território democrático, e, para além disso, nós achamos importante estudar essa temática porque nós encontramos poucos estudos direcionados na região norte que tratassem dessa utilização de redes sociais nos negócios aqui localizados. Bem, no nosso referencial teórico, então, a gente fala de marketing digital, fazendo essa distinção do marketing como esse instrumento de comunicação com o consumidor, só que no meio virtual. A gente vai falar de redes sociais digitais como instrumento de marketing digital, e falar dos seus conceitos, de como elas diferenciam de mídias sociais, por exemplo. E a gente vai falar de redes sociais e vendas, que aqui é o momento de abertura do trabalho e que a gente vai tratar que as redes sociais é um novo canal de comunicação com o consumidor, mas para gerar vida efetivamente. No que se refere à metodologia, a gente trabalhou com a pesquisa qualitativa, com um dos objetivos dela, foi uma pesquisa decretiva, no método, quanto no método quanto na técnica de coleta dos dados, nós trabalhamos aqui com a entrevista, nós entendemos que não seria um estudo de caso, porque nós não teríamos acesso a mais de uma fonte de evidência, e as categorias que nós trabalhamos foram as principais redes que esses negócios utilizavam, as razões para utilização e os benefícios e dificuldades. nisso foram estudadas cinco pequenas empresas e pequenos negócios, micro e pequenos negócios aqui de Macapá. Quanto à análise dos dados, nós adotamos o apanhado na leite de Viróide, que é muito didático, então a gente trabalhou lá desde as fases de tabulação, descrição, análise, dentre outras. Chegando aos resultados, os resultados trouxeram para a gente algumas coisas interessantes que distoavam de outras regiões do país, especialmente para mim, e já tive a oportunidade de usar redes sociais em outras oportunidades. Então, semelhante ao que ocorre no Brasil, nós percebemos que o Instagram, o Facebook e o WhatsApp são as redes sociais mais utilizadas, embora com finalidades distintas. essas redes, no geral, elas são utilizadas para promover vendas, só que com um diferencial. No cenário do Amapá, a rede que é mais utilizada para concretizar vendas é o Facebook, e esse é um cenário muito localizado e distinto de outras regiões do país, por exemplo. No que se refere às razões para o uso dessas redes, os nossos entrevistados indicavam a divulgação e a atração de clientes para fechar vendas e para anunciar e divulgar. Mas um fato que é interessante nesses negócios é que a gente percebe que enquanto micro e pequenos empreendedores, eles utilizam essas redes sociais como uma extensão das práticas pessoais que eles têm no ambiente virtual. Então, falta uma certa profissionalização no sentido de expansão desse novo canal de vendas. em tocante aos benefícios, eles relatam o aumento de vendas, alguns negócios falavam o aumento de vendas em torno de 30%, eles falam da maior visibilidade do negócio, que nós estamos falando do ambiente online, do ganho de novos seguidores, já que as pessoas passam a conhecer os negócios da empresa, e da conquista de novos clientes, que são aqueles indivíduos que no ambiente virtual conhecem os serviços que são ofertados por essa empresa, passam a seguir esses negócios em algumas situações que se tornam clientes, quando não, eles se tornam só lindos, potenciais para o futuro. Eles foram questionados também como que essas empresas promoviam esse relacionamento com essas pessoas, com esses clientes, então, eles fazem as enquetes, stories, vídeos, reels, comentários, curtidas, mas aí eu reforço, é uma utilização, é uma extinção da utilização pessoal, é uma certa ausência de profissionalização desse sentido. E aí, quando a gente fala de luz de redes sociais, e a gente já veio com entendimentos de pesquisas anteriores, nós fizemos questionamentos quanto ao planejamento no uso dessas redes sociais. E o que nós percebemos? Que eles não faziam esse planejamento, ele era de forma intuitiva, e quando fazia era um planejamento muito básico que se refere à frequência de postagens. O único negócio, ele falou para a gente que ele utilizava essas redes sociais para divulgar promoções, trends e realizações de sorteios, mas que eram atividades presenciais que eles transferiam e realizavam também em um ambiente virtual. Elas não foram programadas para esse meio. No tocante às dificuldades, eles relataram as dificuldades de responder aos clientes nos momentos de maior demanda. Isso ocorreu porque são negócios presenciais, então a abordagem virtual é só a parte da história, eles têm dificuldade em desenvolver o planejamento de postagens e na utilização das próprias ferramentas que estão ali colocadas. Quanto ao uso de ferramentas pagas, especialmente para quem trabalha com redes sociais, a gente entende que elas geram certo engajamento, eles disseram ou que já usaram ou que tinham planejamento de utilizar para gerar engajamento em novas vendas, mas nós percebemos durante a pesquisa um certo desconhecimento dessas ferramentas, de como acessá-las, de custos, dentre outros aspectos. Em termos de considerações finais, o que a gente percebeu é que as estratégias que eles adotavam eram muito semelhantes, então era basicamente a definição da frequência de postagem, horário para publicar, o conteúdo diversificado, que foi inclusive uma sugestão da primeira autora do trabalho, em termos de benefícios, vantagens e implicações, eles falavam lá de visibilidade, inseridores, comunicação e novas vendas. Em síntese, o que a gente consegue perceber com o trabalho é que há uma necessidade de transformar esse comportamento numa extensão do comportamento pessoal em um comportamento profissional, dados em inúmeros resultados específicos de natureza acadêmica, empresarial, corporativa, esses efeitos nas redes sociais. Algumas das referências, muitíssimo obrigado de sua disposição. Obrigado, professor Mônio, pela sua apresentação. Alguma pergunta para o professor sobre o seu trabalho? Professor, boa noite. Só para, na verdade, muita curiosidade, essa temática de você ver o mercado digital cada vez a nossa comunidade através das redes sociais é uma pergunta no mercado. porque eu queria ouvir o senhor e a gente só dá para a sua entrada de seu trabalho se você conseguir identificar se é uma realidade real que estava lá ou é o seu momento do movimento do movimento que estava lá e que a gente é todo mundo que está muito importante e se a gente tem essa tendência de se perpetuar nesse mercado digital através das redes sociais utilizando as redes sociais para o público e não só ser o seguidor na questão de conseguir vender esse produto para o serviço do mundo. Excelente questionamento então acho que esse foi um questionamento ou uma discussão que eu tive com a Ana mas o que nós percebemos muito mais que uma realidade está se tornando uma imposição e aí nós percebemos ainda uma certa resistência dos negócios em tornar isso em próximo analisar isso a pesquisa da Alessandra falava isso começou a utilizar as redes sociais gerou resultado parcial foi bom parou de gerar resultado abandono aquilo basicamente para o presencial só que posteriormente a gente teve pandemia outros processos e dada a concorrência presencial as empresas perceberam que elas realmente precisam alcançar outros canais especialmente num cenário desse estudo dessas pesquisas que envolvia restaurante salão de beleza dessa área de negócios eles perceberam e te respondendo categoricamente eu acredito que hoje ele seja sim uma realidade impositiva imposta mas a gente percebe por exemplo quando eu percebo que é o Facebook a rede social mais utilizada para fechar vendas que é uma realidade que estou de todas as outras áreas do país talvez eu esteja ligeiramente um passo atrás mas eu estou correndo atrás porque eu não tenho como fugir disso e aí a gente vai ter implicações positivas e negativas a depender da velocidade que o mercado reage e se adequa a isso eu espero que rapidamente não sei se consegui contemplar a sua pergunta muito obrigado professor mais alguma pergunta para a senhora Maria eu tenho medo dessa pergunta da Maria eu faço um pouco depois de eu depois de eu depois de eu e depois de eu então eu vou trazer mais um acompanhamento desse teste já falou acho que a gente estava no contexto de cada mapa imaginamos que tem alguns autores muito mais periferia da periferia de repente é uma das respostas a essa questão em relação ao fato da estar no Facebook porque a gente necessariamente pequenas e grandes empresas nós estamos fadados a acompanhar qualquer tipo de competitividade no modo de produção capitalista querendo ou não ou não a gente está necessário não é outro modo de produção é esse e ali a questão é existe também um nível muito grande de desigualdade social a gente vem aprofundando isso em várias facetas uma delas é o anacometismo digital mais uma dúvida você enxergar essa dinâmica um pouco mais oportunada ou tem interesse em discutir essas perspectivas dentro das redes sociais digitais porque pelo que parece com os resultados de pesquisa para além da questão da capacitação existe uma ausência muito grande de informações sistematizadas de alguém que fala em sala de aula uma coisa é você observar um rio de alguma informação adicional no Instagram outra coisa é produzir conhecimento controlado no termite mas uma inquietação a pergunta que eu tenho é assim baseado no caso dos dados que vocês encontraram como foi vocês verificaram isso também qual foi o posicionamento dos empresários porque eu tenho experiência com esse tema de vocês mercado mesmo fiz várias formações já me assusta ouvir falar que o Facebook é mais usado o Facebook está quase sendo está quase sendo estímulo estou usando o Facebook ainda eu já passei por empresas que eu sugeri para pessoas que não querem colocar uma pessoa só pode cuidar do WhatsApp do Instagram e eles nunca querem a verdade é pode dar porrada para a sua sugestão mas eles não eles chegam com raiva tem um uma vez que falou assim eu estou 30 anos fazendo deste jeito você está chegando agora dentro do ambiente diferente eu queria saber então se vocês conseguiram captar qual era a dificuldade que eles relatavam para se atualizar para buscar as informações talvez contratar um profissional para ajudar eles vou começar respondendo o Diego que me sinto mais mais seguro dentro de uma análise administrativa gerencial efetivamente uma das inferências que a gente faz no trabalho da Ana nós tivemos muito cuidado em falar dessa questão de que talvez estivéssemos levemente atrasados então uma das potenciais inferências era que o perfil de mercado desses negócios os nichos que eles atendiam era de um público que tinha preferência pelo Facebook embora nós tivéssemos esses negócios lá de naturezas variadas e a gente até fez algumas discussões daquelas faixas etárias por redes sociais entendendo que o Instagram está ali essa média até 29 anos mas esse foi um desses primeiros aspectos quando a gente questionou sobre essas dificuldades por que não aprende por que não busca parcerias aí a resposta você já deu havia uma ausência de tempo e porque eles olham o negócio como presencial então a rede social é um adendo é um plus é um adicional mas quando o presencial está dando certo a rede social fica de lado e talvez essa seja uma das potenciais questões que levam para isso mas eu creio que o uso do Facebook está relacionado basicamente a essa não sei se demora em expansão desse tipo de negócio e de negócios dessa natureza no estado da Amapá que a gente fez dificuldade para mapear direcionados especificamente aos meios digitais e ao perfil do público que eles atendem agora quanto a quebrar essa resistência quanto a isso aí eu acho que é uma pergunta que eu fico te devendo enquanto resposta porque eu acho que aqui é uma questão mais sistêmica mesmo em termos governamentais instituições para estatais do apoio que a gente oferece a esses empreendedores e como a gente oferece para eles estratégias alternativas para além da venda presencial e desse boca a boca não sei se contemplei a sua resposta aí a Maria falou uma coisa aqui que achei vale até uma outra discussão então outro artigo eu já anotei aqui a palavra-chave para mim qual a nafabetismo digital faz o que não sai olha Maria sobre a ótica que nós trouxemos para esse trabalho que era essa ótica de gestão inserção no mercado e alcance de potenciais clientes nós não discutimos isso e aí nós não discutimos isso porque nós partimos de uma premissa que o uso de funcionalidades básicas elas existiam só que essas funcionalidades básicas elas atendem as minhas necessidades pessoais elas não atendem as minhas necessidades gerenciais e a prova que eles nem reconheciam as ferramentas que eram pagas por exemplo agora quanto a como lidar com essa questão do analfabetismo digital desse grupo de empresas aqui eu faço uso de uma parte da resposta que eu dei para o Diego acho que a gente precisa investir em integração trazer instituições para estatais para dentro desses negócios mostrar resultados e oferecer suporte de fato mesmo porque eu particularmente tenho uma crítica pessoal por vezes se chega para esse negócio um dito suporte que é um suporte de dois, três dias o indivíduo ele não vai aprender a utilizar aquela rede mas precisa ser um processo contínuo gradual para gerar resultados não sei se contemplei sua resposta mas mais alguém? Obrigado professor pelas suas respostas para alguma pergunta para o professor então obrigado de novo então pessoal vamos dar oportunidade a mais um trabalho aqui esse trabalho ele vai falar sobre a ideia do pai com uma análise do professor e aluno apresentado por este amigo boa noite eu sou Luiz eu vou estar aqui representando o professor e o nosso coordenador Ronald e o colega Alexandre Matos da Universidade Federal de Sergipe o trabalho ele vem falar sobre a importância da linguagem que faz na formação de um gestor e ela é feita através de uma análise entre profissão e aluno para introduzir e a gente entende que a sociedade ela é formada por organizações e que essas organizações geralmente são gerenciadas por administradores profissionais formados em administração e assim como em outras áreas elas devem lidar com a tecnologia como o uso de computadores máquinas aparelhos celulares e tudo além disso existe uma resolução que ela também vem obrigando os profissionais do curso de graduação a transformação em prontidão tecnológica que essa vontade e a necessidade de lidar com a tecnologia e a partir disso vem o objetivo do trabalho que é a análise da percepção dos alunos e dos professores em relação ao uso da linguagem Python que é uma linguagem de programação para a construção de programas que podem ser utilizados para otimizar tarefas rotineiras a metodologia do trabalho é uma abordagem qualitativa quanto aos objetivos elas são descritivas e exploratórias os procedimentos técnicos são através de levantamentos abordados em livros artigos e monografias e os métodos de pesquisa são através de entrevistas a metodologia também ela segue uma categoria de análise onde ela vai falar sobre o ensino e a previsagem na linguagem Python e os benefícios do aprendizado e a utilização da linguagem os elementos de análise falam sobre entendimento básico as razões para a não exploração na graduação e na administração as fórmulas do metodologia de ensino as ferramentas para o ensino benefício e aprovação e os benefícios profissionais e aí a partir disso os resultados e discussões fizeram em que os entrevistados eles têm diferentes níveis de familiaridade com a Python alguns deles reconhecem a sua importância e desejam aprender mais sobre a linguagem Python porque acham necessário dentro da sua grade curricular enquanto outros têm um conhecimento superficial e ampliam a opinião certamente formada a linguagem para eles no entanto é vista como essencial mas a falta de instrução formal limita o entendimento da linguagem dentro do no entanto eles destacam a linguagem por conta do seu baixo custo porque ela não exige hardware robustos e porque ela tem apoio de grandes empresas como o próprio Google que é uma das mais conhecidas mundialmente as razões da dificuldade parecidas da linguagem básica os professores apontam os tópicos da tecnologia da informação no curso de administração é necessário para preparar os profissionais em linguagem de programação a nível gerencial e não a nível técnico isso porque eles não têm eles têm uma ausência no recurso técnico recurso tecnológico para os alunos e eles eles focam nas habilidades de análise de dados relevantes para o mundo dos negócios e isso é útil tanto para essas análises quanto para os investimentos e o monitoramento online também os meios de aprendizagem eles se deram com um relato onde um aluno como exemplo o estudante ele utilizou a Python para automatizar o envio de meios e ele ele coloca a nível organizacional que essa aplicação ela abrange vários livros da empresa porque enquanto esses processos rotineiros estão sendo automatizados os colaboradores eles podem estar pensando em atividades estratégicas para a organização e entre os professores eles têm umas visões distintas porque enquanto uns acham necessário a implementação da linguagem Python dentro da matriz curricular dos cursos de graduação outros acham outros acham necessário focar somente nas habilidades para para gerar estratégias para as organizações mas isso se deve ter a adoção de métodos distintos e práticos para que possa ter o baixo a cura da inclusão da linguagem Python e a abordagem educacional As ferramentas e os usos da aprendizagem os professores eles evidenciam que existem problemas e que eles estão atrelados à falta de estrutura operacional para o ensino da Python enquanto os alunos eles rebatem dizendo que eles buscam conhecimento online e eles vivam a necessidade de laboratórios melhores e alguns possuem computadores próprios mas só que eles relatam que os computadores não suportam por conta dos programas que os programas serem muito complexos e eles entram no consenso que a infraestrutura é o principal obstáculo o que influencia diretamente na transformação tecnológica e na implementação também dentro da dentro do curso de graduação da Universidade Federal de Sergipe além da além disso além dos das áreas eles deixaram com a importância de metodologias pedagógicas que aplicadas efetivamente em diversas áreas administrativas e gerenciais da emprego os benefícios os benefícios do aprendizagem da utilização da linguagem baico são relatados como uma ferramenta útil para entender o contexto tecnológico mas que os conhecimentos avançados não são necessários para uma boa gestão como apontam dois professores da pesquisa outro professor ele comenta que a linguagem ela não contribui para devido a ausência do ensino e a falta de recursos tecnológicos na instituição justamente atrelado a infraestrutura que não abarta dentro da Universidade Federal de Sergipe enquanto dois estudantes eles apontam como uma vantagem profissional porque ela automatiza os processos as tarefas que destaca o profissional no mercado de trabalho porque enquanto o profissional ele está as tarefas de desenvolvimento estão sendo automatizadas eles estão pensando em atividades e estratégias para as empresas e o outro ele diz que aumenta a oportunidade de carreira melhora as habilidades de análise e automação na tomada de decisão na administração e aí eles concluem que a maioria reconhece o potencial da linguagem Python dentro da administração no que tange às áreas afins como por exemplo o campo de secretariado a linguagem Python ela pode ser essencial justamente por conta de automatizar essas tarefas repetitivas processar os dados e gerar relatórios no que tange a parte de comunicação gerenciamento de comunicação a eficiência do trabalho ela se dá por conta da montagem de scripts manipular planilhas e gerar documentos e realizar análises no entanto isso permite e ajuda que o profissional de secretariado ele não foque mais atividades de bote porque elas estão sendo automatizadas mas sim em atividades mais estratégicas e que valor para a empresa obrigado obrigado e que o que é isso que é isso que é isso que é isso mas ao mesmo tempo nós estamos vendo que existem instituições no país que não estão direcionando estratégias apenas para o reconhecimento dessas redes sociais mas também para a guarda de programação e isso vai nos colocando em uma posição de distinção nesse mercado acadêmico especialmente lá nas universidades federais a gente está um pouco mais atrás disso FGD que já trabalha com a linguagem de programação não todo o aspecto técnico mas todo o aspecto de tomada de decisão de gestão de tratamento analítico razão tecnológico entre outras questões mas na verdade o comentário é muito mais para mim estar que nós estamos em patamares muito diferentes enquanto alguns estão discutindo a aplicação da linguagem de programação e outros aspectos a gente está tentando superar a aceitação em base de alfabetismo digital mas é muito mais de a gente deixar de proporção para você talvez eu acho que está em uma pesquisa bastante a gente fazer uma discussão como as instituições têm tratado a educação tecnológica propriamente para além do entendimento do que é tecnologia mas da aplicação real das outras instituições Obrigado ao seu nome para essas contribuições não tem mais nenhuma pergunta do colega Luiz obrigado Luiz Bem gente vamos finalizar nossas apresentações a última apresentação vai ser sobre o interesse nacional e o empreendedorismo definido uma apresentada pelo professor de time Olá de novo ouviu alguém falar sobre a pedida do enfermeiro pois é sou eu um homem vou falar sobre isso deixa eu fazer até um disclaimer quem era para estar aqui era a Gabriela esse trabalho foi feito em parceria com a Gabriela Gabriela Pereira só que ela foi convocada para se apresentar no treinamento da polícia militar e aí ela não pôde estar presente eu sou segundo autor então assumi aqui a bancada tá bom então essa pesquisa que nós fizemos ela avisava alinhar o tema de inteligência emocional com o empreendedorismo feminino e a ideia principal era a gente conseguir dizer o seguinte como é que essa inteligência emocional ela pode colaborar para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino então como é que a mulher pode fazer o uso dos conceitos de inteligência emocional de modo que ela consiga evoluir ainda mais a sua eficiência dentro da prática do empreendedorismo tá e para fazer isso nós analisamos 71 obras a gente fez uma pesquisa bem complexa nós analisamos 71 obras sendo que 21 delas eram sobre inteligência emocional tá e 50 eram sobre empreendedorismo feminino ou seja você já começa a perceber que nós temos ainda poucas produções dentro da área de inteligência emocional a nível Brasil tá essas obras eram em sua maioria publicadas no Brasil então a nível Brasil ainda são poucas agora se a gente olhar para Estados Unidos e Europa eles têm um número bem maior de produções dentro da área tem até um comentário que eu costumo fazer em algumas palestras que eu dou é que muita gente ouve falar de inteligência emocional emocional aqui no Brasil já na academia já na graduação já dentro de uma universidade e lá nos Estados Unidos as crianças escutam falar isso na época da pré-escola é hábito lá eles aplicarem testes de inteligência emocional com as crianças para que eles possam acompanhar o desenvolvimento da criança ao longo da vida dela então lá eles escutam falar disso muito cedo e aqui a gente escuta falar muito tarde isso quando escuta tem gente que ainda não ouviu falar bom a partir dessas bibliografias nós fizemos leitura do tipo exploratória para explorar o conteúdo que ele fazia fizemos então uma leitura seletiva para selecionar as informações que eram condizentes com a nossa com a nossa problemática nós fizemos uma leitura analítica e interpretativa no final que era para de fato avaliar as informações que estavam ali escritas e uma coisa que é importante salientar é que tanto eu quanto a Gabriela somos empreendedores daí o tema ter tocado tanto dentro da vida dela já que a gente foca em empreendedorismo feminino então o resultado que a gente encontrou falava muito com ela sobre ela e ela se sentiu muito abraçada dentro desse tema e eu nesse momento de troca com ela ali de experiência foi bem legal porque a gente pôde crescer bastante juntos porque os dois empreendem então eram dois empreendedores desenvolveram um trabalho sobre empreendedorismo embora focado no empreendedorismo da mulher e ela podendo me contar as experiências dela e eu entender esse conteúdo de inteligência emocional a partir da experiência dela ali tá fora todas essas referências que nós tínhamos encontrado e aí teve a gente fez o seguinte a gente categorizou essas referências que nós encontramos para verificar o seguinte quais são as principais dificuldades que a mulher aponta que atrapalha ela na hora de empreender e aí nós descobrimos o seguinte em primeiro lugar está gerenciamento do trabalho da família a maioria das mulheres tem que dividir a gestão tanto a vida dela profissional quanto a vida familiar elas não abrem mão dessa vida familiar como alguns homens fazem saiu até uma estatística ontem eu acho que a cada dia aqui no Brasil 500 crianças são registradas sem o número pai então a gente sabe que nesse quesito familiar o pai ainda é a figura muito mais ausente em segundo lugar está o estigma social por ela ser mulher então existe um estigma pelo fato de ela ser uma mulher que está empreendendo e ela tem que encarar todos os desafios de abrir uma empresa que o homem também encara só que para ela é mais difícil para os tipos que ela vai carregar e vão colocar em cima dela pelo fato de ser uma mulher depois nós temos o obstáculo para a captação de recurso financeiro esse aqui é um que às vezes a gente não espera em terceiro lugar o obstáculo para a captação de recurso as mulheres têm mais dificuldade de conseguir empréstimos dos bancos para investir em suas empresas do que os homens ela tem mais dificuldade de acesso em quarto lugar é fechando as nossas categorias nós encontramos a gestão do tempo e a fazeiras então a mulher de fato a gente já sabe disso ela é múltipla múltipla tarefa desempenha vários papéis sociais como eu comentei agora há pouco a gente sabe que os homens eles no geral parecem abraçar menos responsabilidade do que as mulheres abraçam e então para a mulher ela precisa desempenhar todos esses papéis sociais a qual é incluído a ela e ela quer desempenhar isso com eficiência um adendo um comentário adicional aí é que recentemente uma mulher ganhou o Nobel de Economia a Cláudia Goldin eu li algumas pesquisas dela e são muito interessante as pesquisas dela todas feitas na realidade lá dos Estados Unidos mas muita coisa que dá para ser trazida para a nossa e esses pontos que nós estamos apontando aqui apareceram tudo na pesquisa dela ela fez ao longo de 20 anos apareceram tudo lá então para você ver lá nos Estados Unidos elas também têm dificuldade de acessar tem acesso a programas de crédito a empréstimos elas também têm dificuldade de fazer essa gestão de tempo elas também têm que encarar essa questão de como é que eu vou gerenciar meu trabalho eu vou ter que gerenciar minha família marido filhos só para destacar porque a pesquisa da Cláudia Goldin foi feita com casais heterossexuais aí a gente vai pensar o seguinte existem cinco características da inteligência emocional apontadas pelo Daniel Goleman são eles autoconsciência autocontrole automotivação empatia e a gestão das relações interpessoais então quando a gente vai buscar fazer esse estudo aprofundado e alinhar isso a gente queria pensar o seguinte verificamos então que a mulher tem essa dificuldade em primeiro lugar o gerenciamento do trabalho e da família então como é que ela pode utilizando as ferramentas da inteligência emocional trazer uma solução para isso ou talvez diminuir abrandar mais essa dificuldade que ela tem a gente descobriu o seguinte que ela precisa se preocupar em desenvolver essas habilidades por quê? porque em muitas delas ela vai conseguir encontrar soluções para essas problemáticas mas preciso destacar não quer dizer que a solução vai ser fácil ela vai ser dolorosa vai ser sofrível tá? então vamos lá exemplo nós temos por exemplo uma das habilidades da inteligência emocional que ela procura desenvolver é o autocontrole o autocontrole é uma das habilidades da inteligência emocional então se você quer dizer batendo o peito que você é uma pessoa inteligente emocionalmente então você também está dizendo indiretamente que você é uma pessoa que tem como uma habilidade sua o autocontrole que tem isso como característica e a ideia é que se a mulher ela consegue desenvolver de fato esse autocontrole no momento de adversidade ela vai conseguir manter o emocional dela muito mais equilibrado tá? e o princípio da inteligência emocional? eu vou me gastar emocionalmente só porque eu preciso me gastar emocionalmente eu vou gerenciar essa minha energia emocional do jeito certo com a coisa certa tá? e a gente sabe e é uma característica do brasileiro também que aí envolve tanto mulheres quanto homens tá? nós somos um povo extremamente emocional e controle emocional não é uma característica nossa não é eu tinha achado interessante o que está acontecendo com a seleção brasileira de futebol por exemplo e torcedores dizendo contratem um psicólogo pra seleção e aí vai lá os dirigentes da seleção brasileira dizem assim não precisa aí o Neymar vai lá na TV e fala eu não vou doido pra quê? né? e a gente sabe há anos que por exemplo o desempenho da seleção brasileira não só a masculina como também a feminina tem essa questão emocional como uma coisa forte ali a gente que assiste às vezes sempre precisa ser um profissional da área você percebe tomou um gol tomou um drink ali perdeu acabou acabou a concentração acabou a estratégia então a ideia aqui por trás é a mulher ela se apossar com essas habilidades desenvolver de fato as habilidades pra que ela possa investir essa energia emocional naquilo que de fato ela precisa investir e parar então de gastar energia praquilo que não é necessário gastar mas como eu disse e volto a dizer vai ser sofrido vai ser sofrido porque ela vai ter que dizer não ela vai ter que aprender muitas vezes a dizer não porque é um outro dado que a gente encontrou muitas dessas mulheres tem dificuldade de dizer não especialmente pra filhos né? e ela vai ter que aprender a dizer não pra certas coisas pra certas metades pra certos desejos pra poder organizar melhor a vida dela e dar conta então do negócio dela e poder impulsionar o negócio dela tá? um outro exemplo que eu quero dar só pra gente fechar porque tem vários tá? quem quiser saber depois da pesquisa a compra a gente mostra mas tem vários casos que a gente cita lá então um outro caso que nós citamos é por exemplo a questão dos relacionamentos interpessoais a gente vê aqui uma solução pra dificuldade de acesso financeiro porque a gente acredita o seguinte se a mulher conseguir desenvolver de fato essa habilidade das relações interpessoais ela consegue desenvolver o que no popular nós chamamos de lábia então pra ela fazer uma negociação de acesso a crédito pode ser mais fácil do que pra aquela mulher que não tem essa habilidade sem falar que ela tem uma rede então de interação muito maior do que outras empreendedoras e ela pode conseguir através dessa rede tá? acesso ao crédito que ela sozinha não consegue então ela encontra soluções se ela desenvolver de fato esses comportamentos que estão preconizados lá no rol de habilidade da inteligência emocional obrigado pessoal obrigado professor alguma pergunta professora em relação à temática professora Marília mais uma pergunta a gente está com a dinâmica voltando na questão da oportunidade da desigualdade o aumento absurdo da violência emocional simbólica e material com trabalho e treinamento de um deles contra nós mulheres a gente observa o aumento do ciclo de maneira surreal mesmo depois da lei Maria da FEM então discutir o presidenismo feminino na dinâmica da realidade no qual nós estamos a gente vai discutir várias questões a verdade o senhor colocou a questão cognitiva e a dinâmica social eu fico me perguntando como que a mulher uma condição de violência sexual material simbólica constrói redes efetivas de controle emocional tem acompanhamentos tem psicólogos tem terapias entretanto existe essas questões emocionais que não são de fundo são traumas emocionais e psicológicos muito grandes que interferem em toda a dinâmica social cultural cultural como é que a gente enxerga o empreendedorismo feminino essa questão nessa inteligência emocional em uma dinâmica de imensa violência que está para além do controle pessoal de um sujeito é uma expectação para a gente poder dialogar os próximos trabalhos só para comentar um pouco da sua fala quando a gente fala do empreendedorismo é claro que eu também sou suscrito a falar que eu só posso dar todo o tempo a gente vê como uma solução para muitas coisas inclusive para vários problemas sociais nós temos esses dados inclusive nessa pesquisa eu não trouxe para falar aqui mas está nesse mesmo estudo que muitas mulheres acabam se experimentando as relações abusivas porque existe uma defesa financeira que eu proposto então para essa mulher seria mais difícil dizer eu não quero mais fazer parte dessa realidade embora claro o íntimo dela não queira ela está se formando violência só que é como se nesse sentido psicológico dela eu não tenho para onde ir eu preciso minha casa ele me sustenta não tenho como sair daqui então a gente entende que talvez claro que não para todos os casos mas talvez o empreendedorismo seja uma forma até que ela consiga uma liderança financeira por exemplo desse parceiro e esse o popular que ele vai na ponta desse cara possa acontecer até porque eu entendo até como psicólogo que dificilmente a espécie dela vão ser curadas se ela não mudar o ambiente dela se ela de fato não sair daquele ambiente com outro ambiente de um ambiente mais saudável com outro tipo de relações então por exemplo como eu falei uma das habilidades da inteligência emocional é essa gestão das relações interpessoais então às vezes isso que eu vou dizer a gente sofre para fazer essas soluções porque às vezes uma solução por exemplo é ter que dizer eu não quero mais ser teu amigo eu não quero mais andar contigo contigo eu não cresço contigo eu não progrino tchau eu vou procurar um outro time eu quero outras pessoas eu quero outras convivências e às vezes você vai estar dizendo não até para pessoas que são muito muito importantes nesse caso de violência às vezes o marido ou a esposa que também tem já tem contato com um monte de casos casais homossexuais em que há violência doméstica também infelizmente em ambas as situações mais alguém? Obrigado professor Guilherme por suas explicações quanto à temática muito obrigado vamos dar sequência a mais uma apresentação de trabalho tá pessoal esse próximo trabalho vai passar para a gente de política na agricultura de todo o estado pela Patrícia Guarégio boa noite boa noite pessoal ele falou meu nome é Patrícia Guaresma eu sou da primeira turma de secretariado executivo aqui da Unifap acabei de terminar de fazer o mestrado no desenvolvimento regional e aqui é um pouquinho da pesquisa que eu trago lá do mestrado tá bom? bem como está ligado a questão da parte de gestão de políticas públicas nós escolhemos a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá que é a SDR justamente para compreender como é que se dá essa gestão de políticas públicas para a agricultura familiar do Estado do Amapá tem tem porque porque entendemos que a política pública ela vem para quando ela é implementada ela vem para ser efetivada né com o objetivo de desenvolver aquela região ou determinado núcleo social no caso aqui nós especificamos a questão da agricultura familiar dos municípios amapaenses né e o objetivo que a gente vê da gestão é promover o aumento da produtividade da renda dos agricultores aumentar a empregabilidade nas áreas rurais e melhorar a infraestrutura né aumentar os níveis de investimento e maximizar os benefícios de desenvolvimento para os membros da comunidade rural nesse caso da agricultura familiar a gente espera isso de uma política pública né seja ela na esfera estadual federal vamos lá um pouquinho lá na frente então o que que acontece surgiu algumas informações por exemplo aqui no relatório do INCRA de 2022 o INCRA ele faz uma política de reforma agrária para o agricultor no sentido de que ele vai assentar e aquele agricultor vai ter um lote rural nesse ano no ano de 2022 eles tinham assentado 14.723 famílias então a gente percebe uma efetividade ali na gestão dessa política de da reforma agrária porém quando eu vejo esses números em relação a comercialização da produção familiar na política estadual né nós vamos ver lá na frente dois tipos de políticas que faz o agricultor chegar às feiras de Macapá e Santana nós temos somente 1.508 agricultores conseguindo produzir seu excedente e levar para as feiras de Macapá e Santana aí vocês podem perguntar mas Patrícia tem consumidor qual é o problema né porque não consegue essa política não consegue atingir mais agricultores no Estado aí nós podemos cortar um pouco mais então o que que acontece a agricultura familiar ela é tão específica aqui na região amazônica que ela é foco de estudos principalmente aqui na Unifap sobre essa questão do desenvolvimento da agricultura familiar o que que acontece a Janaína aqui Costa né em 2016 ela fez um estudo sobre o desenvolvimento nos 16 municípios amapainse e o que que acontece todos os municípios eles apresentaram os 15 muito baixo daquilo que a gente tem de como ideal para o desenvolvimento de um Estado somente Macapá sobressaiu em todos os índices é bem interessante a pesquisa dela a gente nota a diferença assim gritante da desigualdade regional dentro dos nossos municípios então Macapá é a capital mais estruturada então a área rural né do município de Macapá ela sobressai em relação aos outros municípios a outra questão também que nós entendemos é alguns autores aqui que nós fazemos é que desenvolver o meio rural especificamente o núcleo da produção familiar não faz ela uma empresa agrícola só pelo fato dela produzir seu excedente e comercializar né pelo contrário ela tem essa possibilidade de ter essa política para ajudar a desenvolver economicamente o Estado e praticamente aliado desenvolvimento econômico aliado desenvolvimento socioeconômico o crescimento daquela região né pode passar bem em relação a isso levantando todas essas questões é foi direcionada a pesquisa justamente como estudo de caso da Secretaria de Desenvolvimento Rural foi feito tanto pesquisa quantitativa qualitativa entrevistas com os gestores com os técnicos para ver essa relação interpessoal entre os profissionais entre os agricultores para ver efetividade e aí nós vamos poder entender assim lá a gestão dentro da SDR ela funciona desde o planejamento orçamentário a elaboração de projetos para desenvolver programas e ações para essa política ser festivada então como é que funciona aqui eu trouxe rapidinho esse esquema que a gente vai falar um pouco sobre são três coordenadorias dentro da SDR uma que trata do planejamento das políticas públicas que é a CODER coordenadoria de desenvolvimento rural tem a SER que é a coordenadoria de economia rural que ela avalia tanto que é planejado como a efetividade se aquela se aqueles programas estão digamos alcançando se eles estão sendo efetivos e a COAGRO a COAGRO é a coordenadoria do agronegócio por incrível que pareça a agricultura familiar está inserida dentro da coordenação do agronegócio lá na frente nós falamos que o fato do agricultor produzir o seu SED de comercializar não faz dele uma empresa capitalista então só aí a gente já percebe a questão do problema público de uma secretaria não entender que poderia ter uma secretaria uma coordenadoria específica para a agricultura familiar entendendo o problema do agricultor é diferente daquele agricultor que produz para empreender visando lucro que não é o caso da agricultura familiar aqui em relação ao planejamento como eu falei nós temos dois programas que são implementados que é o programa de produção integrada de alimentos que eles chamam PPI e o programa de escoamento e comercialização da produção familiar esse programa de escoamento ele está no estado há mais de 35 anos que o estado desenvolve essa política esse programa para que o agricultor produza e é feito escoamento a secretaria ela dá esse apoio ao agricultor que não pode fazer esse escoamento então o que acontece em termos de planejamento orçamentário você vê aqui em branco é justamente o valor de orçamento e o valor de execução praticamente ele é linear quer dizer existe recurso para investimento porém fica mais no plano só da gestão da manutenção da secretaria a gente percebe que não tem um desenvolvimento investimento específico para a agricultura neste caso só a partir de 2020 quando veio a pandemia 19 que eles reduziram esse orçamento então de 2016 a 2019 a gente percebe que a agricultura ela perdeu muito essa questão de investimento a gente espera ter mudado agora né pós pandemia bem em relação a efetividade aonde alcança essa política aqui neste mapa mostra essa parte de cisa claro a cisa escuro é onde essa política consegue alcançar com essa gestão dessa secretaria quer dizer na mesma região né no centro sul do estado a SDR ela consegue alcançar né eles conseguem mas de que forma nós vamos ver lá na frente lá por exemplo a metade do estado para cima eles nem nem chega a política desses agricultores tá então quanto mais distante da capital mais difícil é chegar essa política então há uma deficiência né infelizmente e aí assim não temos assim um motivo real por falta desse alcance o que que acontece tá já vou terminar o que que acontece aqui a gente vê é rápido 2015 a 2021 há uma crescente produtividade do agricultor assim como a receita então o que que acontece tem mercado tem consumidor que se tivesse um investimento que pudesse fazer o agricultor escoar trazer a sua produção da forma como ele trabalha né esse apoio digamos uma gestão mais efetiva seria possível alcançar né é principalmente essa competição de produção que vem de outros estados ok então qual é o resultado mesmo com a covid-19 o nosso produtor real ele consegue volta rapidamente ele consegue produzir e ter uma receita digamos crescente então o agricultor tá fazendo o papel dele mas infelizmente a gestão dessas políticas não estão sendo feitas de forma adequada era isso gente obrigada obrigada o trabalho é muito interessante a gente vai levar para perguntar alguém tem alguma pergunta para o que a Martina e depois a professora Maria parabéns já falei também a gente tem uma dinâmica de compreender um pouco a produção familiar no estado da faca dentro da perspectiva de justificador do formato a partir do modo de vida do agricultor a justa de vista e a gestação empresarial entendendo essas categorias a partir da sala do lugar não é dentro do modo de produção catanista você mesmo afirmou isso não vai ter uma coordenadoria tão cedo se não tiver um enfrentamento uma irresistência coletiva isso é muito importante que seja dito seja colocado em consideração finais de qualquer outro trabalho porque tendo a grande negócio mesmo que a soja e outros desacomodem aí vocês têm o processo de plantação que está na nova forma já tem uma coordenadoria por causa dos indicadores econômicos a análise do movimento de sair e está longe de sair das políticas públicas mas eles esquecem 70% de pessoas agricultores familiares permanecem na nossa mesa que é obrigatório que todas as escolas tenham percentual para que eles possam consumir produtos agrícolas orgânicos com qualidade como nós brasileiros consumimos o que é produzido pelos agricultores familiares e o que é produzido pelo agronegócio vai para onde? Quais são os indicadores? Quem ganhar o mestre é um doutorante da pesquisão indicador de importação para onde se vai esse dinheiro não fica no Brasil não fica na nossa mesa por isso é importante esses eventos por isso é importante a gente continuar pesquisando qualitativamente e quantitativamente para demonstrar essa parte de gravidos e demonstrar nossa resistência aqui quanto o povo unido na Amazônia a Amazônia a Amazônia a Amazônia a Amazônia e vamos lá obrigado Boa noite Patrícia Bom primeiro para desinitar pelo trabalho o dia de sua dissertação foi o Gilma que foi seu orientador então tem que ter construído a sua dissertação o portuou o portuou o que faz ele pela comunidade de litoral não tem outra pessoa na minha mente que se vem ao seu portuou nessa nova eu tenho o dia de carreira que ele tem mas voltando a questão a pergunta não é uma pergunta eu estou também pesquisando questões mas tem uma perspectiva de ação de qualidade rurais de qualidade solar de certa forma na verdade é isso a nova energia e o que você percebe que a gente tem uma capacidade proporcional do somente peritorial do somente da cidadania mas até que todos de fato isso traz uma oportunidade para aqueles territórios para aqueles da força ali eles vão ter qualquer plástico a política pública na sua visão você consegue identificar que existe possivelmente uma dependência da política pública porque a gente vê nos anos antes você fala do PPI você vê a cada período eleitoral você vê um investimento mais de recursos o recurso o próprio PPI do governo do estado foi o período anterior a ingressão e tem mais o que você fez fazendo a leitura dos trabalhos de plano prequisticamente você vê que normalmente perto da eleição você tem uma aplicação maior no setor um investimento maior na cultura que está numa parte normalmente recursos não rebolçados porque você quer que você joga você dá tudo volta do pessoal e depois você não tem um problema muito grande para essa política pública então nós somos aqui não gostaria de ver sua opinião ressalta nisso até que ponto isso para realmente resolver a cidadania ou se se estabelece uma perspectiva de dependência da produção pública com o ralor eleitoral a ser a todo tempo alimentada 30 segundos lembrando que o PPI em 2022 muitas comunidades 16 municípios de Chalapapá foram contempladas quantos recursos foram executados em todos a minoria esse o respeito do poder público está aqui então a verdade foi aprovada foi executada conseguiu o recurso não até hoje eles são indicadores regionalizados em outro momento o PPI comentou essa questão a ideia era para ser de nós vou liberar até de nós o PPI já foi o PPI quando a gente se movia a sociedade a sociedade a sociedade a sociedade tem uma parte na pesquisa que ela traz um pouco ela não traz um resultado mas ela deixa uma pergunta no ar durante o período pesquisado só no ano de 2019 para ter essa influência da política partidária na política pública a SDR teve cinco gestores cinco secretários então é bem complexa essa questão o outro ponto é justamente a como é que eu posso dizer o investimento é justamente feito dessa forma dependendo da gestão política que está naquele momento e a tendência dela em determinado município aquele município vai ser beneficiado porém se no outro ano ou daqui a quatro anos esse município não fizer parte daquele curral eleitoral dificilmente vai dar continuidade na gestão do processo para desenvolvimento daquele local os projetos às vezes não tem continuidade não depende às vezes nem do técnico e sim da gestão da política pública do foco é isso Obrigado Patrícia pela sua apresentação então a partir de agora a gente está por encerrado as apresentações eu vou passar a palavra para o nosso primeiro muito obrigado pelas apresentações e assim damos por encerrado o primeiro dia de evento lembrando que a nossa programação retornará amanhã às 10h30 no auditório do DEPA e também com transmissão online agradecemos a todos os presentes e contamos com a presença de vocês amanhã e aí e aí Obrigado.